Muito boa noite, exploradores da Tormenta. Meu nome é Caio e eu sou o Jaime nessa campanha aqui, Tempestagem Derradeira, que é uma campanha de Tormenta RPG barra Playfinder RPG, em que os jogadores vão desafiar a própria Tormenta. Vamos começar aqui introduzindo os jogadores. Logo aqui abaixo de mim, nós temos o Danilo, jogando com o Minotauro Paladino de Toron Cassius Ironhorn. E aí, boa noite. Sou Cassius, estou jogando como o tanker do grupo, mas a coisa está difícil. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Depois nós temos o Costella, jogando com o bardo Finn Silverwind. E aí, pessoal, eu sou o Costella, estou jogando com o Finn. Bora bufar essa galera aí. Depois nós temos a Marinês jogando com a Cat Folk, né? Povo gato, ninja, Hinaku. Boa noite. Eu só queria fazer uma observação que a voz do Caio hoje está mais sexy do que antes. E Danilo também concordou comigo aqui, falou que sua voz está mais sexy. É verdade. Eu não comi tudo em nada, mas realmente tem coisa estranha. Vamos tentar sobreviver à voz sexy do Caio essa noite. Depois nós temos o Ricardo, jogando com o ex-humano, atualmente elfo, paladino de Asger, Kalil. E aí, pessoal, aqui é o Ricardo, e eu não tenho nada a declarar. Embora eu seja elfo, eu ainda sou muito homem. Eu era homem até que virei elfo. E aí, pessoal, aqui é o Fox, jogando com o Fox, o mago pistoleiro Arquimitrixter. E aí, pessoal, aqui é o Fox, jogando com o Fox lá, nessa sessão. Espero não correr mais riscos, porque eu queria correr na sessão passada, e hoje estou com vocês, hashtag Caio Lindo. E por fim, nós temos o Fael, jogando com o Oráculo da Fênix, Arsene. E aí, pessoal, eu sou o Fael, jogando com o Arsene. Um arsene no Arquimitrix, e, tipo, ele tem visões, e cura as pessoas, e tem fogo pelas mãos, é isso aí. Ele está aqui para tentar fazer as pessoas ficarem vivas e lutando. Bem, o jogo começa mostrando uma tela totalmente preta. Acho que errei a tela. Nessa tela aparece escrito 19 de Dantal, de 1410, do Canadá Artoniano. E aos poucos, essa tela preta vai dar espaço para uma imagem bastante nítida de uma caverna. Uma caverna que mistura um pouco de paisagens rústicas com paisagens trabalhadas, ruínas e coisas de muito tempo atrás. E a imagem vai me... Como se fosse uma câmera, sabe, nas mãos de um cinegrafista, vai percorrendo toda a caverna e tal, até que ela vai chegando no fundo da caverna, onde vocês veem uma pequena luz azulada sendo refletida pelas paredes. E esta luz, aparentemente, vem de um globo azulado, que projeta sobre a superfície algumas imagens estranhas. E, enquanto a imagem foca no globo, assim, vocês veem passos, como se alguma coisa se aproximasse dessa caverna e deste globo. E, enquanto isso acontece, uma jovem mulher, uma jovem garota, não muito velha, Ela se levanta, assim, vai em direção à porta, do portal, né, que está nessa caverna, para receber, seja lá quem for que está entrando pelo barulho dos passos. E vocês veem... Essa figura. Tipo, ela usa uma armadura média, com bastão na mão, com um livro muito pesado, abraçado ao corpo, e vocês veem, no cabelo dela e no corpo dela, alguns traços, um tanto que angelicais. Ela não parece ser uma mera humana, qualquer tipo de criatura nativa do mundo material. Tem alguma conexão, talvez, com os planos dos deuses, com o mundo dos deuses. E ela abre um sorriso, assim, Bem-vindos, a caverna do saber, em que posso ajudá-los? E, em meio à escuridão, assim, finalmente vai surgindo alguém entrando na sala, sabe, com poucos passos. Toc, 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 toc. E, esta figura aqui adentra a caverna do saber. Cara... Ah, esta clériga, tipo, ela dá um passo pra trás e tropeça e cai no chão. Ah, 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 o que é isso? Levantando, assim, o livro dela, sabe, A criatura em cetoide, com as asas balançando e fazendo um barulho de tremular, você avança pra cima dela. Nisso, uma outra figura surge das trevas, entrando em direção da caverna, nessa luz azulada, e fala com uma voz um tanto quanto... Uma escurecida, sabe? Difícil de conseguir ouvir o que ele está falando Não se preocupe, guardia Ele não lhe fará mal algum Ela se acompanha assim O que você busca aqui? O mesmo que todos que vem a caverna do saber buscam Respostas Não se preocupe, eu já lhe disse Não farei mal algum a você E a pedra E ele olha para aquele orbe lá na frente Enquanto vai caminhando aos poucos e desce uma pedra Ele chega lá e diz Eladrion Respondam em minhas dúvidas E nesse momento Tudo fica preto novamente E vocês voltam Para aquela cena onde vocês estavam no episódio passado E vocês estão aí, acabando de decapitar uma daquelas criaturas Bom Acho que é daqui Embora agora Eu não lembro o que a gente veio fazer aqui Além das criaturas Acho que eram só as criaturas O objetivo O pai do Achar o morto Porque ele estava morto A gente veio atrás das criaturas A gente depenou lá o caçador A gente tinha que entrar o caçador Para que ele pudesse ajudar a gente a andar por aqui Mas aparentemente ele estava morto Quando a gente chegou lá E quando a gente tentou voltar Para ver se estava tudo certo Com o acampamento A gente encontrou Um desses gigantes E ele pediu ajuda Para que a gente pudesse Trazer o pai dele de volta As criaturas da tormenta Felizmente ou infelizmente Estavam no nosso caminho Bom Então Fazer as malas Levar o papá Para o filho E ir embora Voltar para o acampamento Será uma boa ideia Levar o papá? Ah Ele falou que ia levar Se tivermos como E a cabeça dos bichos Não Bicho inteiro Olha isso Cara A carrosca A gente precisa de uma A gente vai levar o bicho inteiro Para jogar na frente deles Lá Só a cabeça Não tem graça É Dá mais efeito Eu acho Que não vai retornar de alguém Gente Deve provar Vai meu E agora Alô 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 Acho que resolveu Bem Uma coisa importante É que no último episódio Uma certa pessoa Acabou Ficando louca Oh É verdade Cassius Rola um D100 Para a gente Minha nossa senhora Nido de altura Tudo bem Nada fora do comum Quanto foi? 3 é complicado Nem sei Mania Caralho Isso aqui é forte Ah que ótimo Animador Aí é muito dano Depois que acabou O combate Cassius O pântano Ele estava meio Como posso dizer Silencioso Meio vazio Não tem nenhuma Criatura Basicamente Sabe As criaturas Talvez evitassem Esse local Por existir Talvez Um maior Pertador Não natural Delas aqui Que era o Demônio da Trameta Que agora Jás morto O que vocês fazem Vocês pegam a cabeça Dos dois demônios E o corpo do papai Continua seguindo Aí você vai levar O demônio inteiro O demônio inteiro Não temerinho Consegui na verdade Se a gente puder Levar tudo A gente leva Vocês conseguem Levar dois corpos Essas tem duas pessoas Fortes Eu acho Que é o Cassius E o Finn Eu também sou forte Mas o terceiro A gente divide Um pé Um pé Um pé Um pé Para cada um Vocês vão picotar Um demônio da Tormenta E levar Carregar em três Carregar em três É Dividir Ah tá Entendi Beleza Então vocês fazem isso Vocês vão carregando O demônio Cada um aos pouquinhos E vão indo lá Em direção A floresta Imagina que vocês vão Em direção ao demônio O demônio não O gigante Pelo menos Aham Era caminho Sim Até porque A gente não conhece Muito o local Então é meio estranho De sair As cegas Vamos tentar refazer As cegas E vocês voltam Lá em direção Ao gigante E alguns Saiam até a distância E você começa a ver Aquele choro Eu vou ficar atrás Claro que é Filocacias Cara O gigante levanta Assim Vocês ouvem ele Pisar no chão Assim A A Você tá num pântano Tem várias poças D'água Após a treme Igual um t-rex Lá em Jurassic Park Sabe E ele vai andando Em direção a vocês Papá 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 Cara Ele abraça Esse corpo Cortado em dois Para você E você começa a abraçar E apertar forte Papá Não vai mais embora Papá Tá comigo Papá Papá E continuar Abrochando Esse cadáver Sobre você Cassius Por quê A gente deixa Tipo A gente deixa Quem vai embora A gente já fez O que deveria Que triste Kai Como que a gente cura A sanidade do bicho Igual A cura de vocês Eu também não lembro Como é Futurano Vocês podem ter Um mentor Que ajuda ele a curar Ficando conversando Com ele e tal Ou mais dias de cura Qual Magia Ah eu acho Que seria As magias Mais fortes Lás Pra clériga Que curou Nós Restauration Coisas assim Bom Então Vamos tutorar Né Acho que essas magias A gente não tem Só restauration Deixa eu ver Aqui A sanidade Que curar Que curar Desapago É o melhor Esse Uma ardia De lesser Restauration Reduz Os pontos De sanidade Em 1 de 2 Pontos Por dia Então Demora Vocês acham Que ele tomou Bastante pontos De sanidade Tipo O Cassio Toma 4 Passando no save Ele não deve ter passado A gente não tem como Ficar aqui Muito tempo Não Não faz nem sentido É Acho que a gente não tem Muito o que fazer Sinceramente Infelizmente Bom Deixar o corpo Aqui Partir Acho que se você Quisesse levar o corpo Você não conseguiria Totalmente É Eu acho que é tudo Que a gente pode fazer Bom Vambora Né Vambora Se despede Do Numbu E ele abraça Assim Com um dos braços A mamar Com o outro braço O papai Fica perçado Papai Papai Estou aqui Agora Ele parece feliz Sabe Em vez daquele Choro Que ele tinha antes Aquele lacrimejo Dele Ele está feliz Eu dou uma risada Um pouco assustadora Cheia de dentes Papai 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 Ele pega Um peda de carneiro Papai 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 A gente sempre A gente sempre pode Matar ele Também Para aliviar o sofrimento E ganhar experiência Mas a gente não ganha experiência Claro que ganha Mas a gente mata A gente ganha Tipo joguinho Tipo de coisa O Caio Simplesmente fala Ufa A gente Ufa Então Caio Deixar ele aqui Nessa situação Que ele está Agora Também estou vendo Retorno Mas Tipo Seria Perigoso Para quem estivesse Passando Ele em si Já seria Uma criatura Perigosa Mas o que Alteraria Ele nessa situação Eu vou retorno Do Ricardo Tá Olha Não acho que Mudaria muita coisa Ele nessa situação Ele não Nessa situação Sabe Tipo Talvez ele seja Até menos perigoso Agora do que antes Menos que eu Queiram tirar o papai Mamã dele Provavelmente está aí O que você acha É que é possível Que ele morra Eventualmente Louco Dessa maneira Que ele está Fique aí Fique junto Braçando os cadáveres E morra de fome Porque talvez Eu saia daí Com medo de que levem Papai e mamã dele Eu só posso Ser formação De pessoal Sinto muito Bichinho Por mais que a gente Queira O que a gente pode fazer A gente pode escolher Eu não quero Adotar um gigante Nem eu A gente pode Deixar ele aqui Para uma possível morte Ou a gente pode Garantir que ele morra Mas isso é com vocês Mas é possível Desde que ele aqui Ele tem os testes De salvamento dele Depois Ele se recupera É, deixa e vambora Pelo menos ele ainda Tem uma chance A gente viu Que o Cassius Ficou zoado Ainda não Ainda não notaram nada Eu notei Que eu estou zoado Cara Você está com o coração Batendo forte Está bem aflito Mas Por enquanto Você não está Estranho com você não Não está saindo Nenhuma espumula Da boca dele Não, não Continuemos Então Beleza E vocês deixam aí Mo abraçado Com o papai E mamã O restou deles Enquanto vocês Seguem o caminho Em direção ao acampamento Levando Os corpos Dos diabos da tormenta Os dois irmãos da tormenta Acho que agora está Com o Cassius E um com o Finna Os dois mais Barrudos do grupo Antes de chegar lá Eu vou pegar A daga de volta Da Kinnato É, eu devolvo Cassius Você está andando aí Em direção ao acampamento Quando de repente Você vê uma coisa Que você não está vendo Com tanta frequência Porque os animais Estavam meio que afastados Afogentados Mas você vê Uma cigarra Presa numa árvore Cantando Cara Você fica vacinado Por ela Você nunca viu Uma coisa tão Fascinante Na sua vida Tipo Você quer muito Mas muito mesmo Ir lá até ela E tocar nela Sabe Tipo Ouvir o barulho Dela mais perto dela Tipo Você chega A dar um passo Pra frente Assim Em direção a cigarra De repente Você percebe Que você está fazendo Outra coisa Você está levando O corpo De volta para o acampamento Você volta E continua Seguindo Em direção Ao acampamento Mas sem desviar A olhada A cigarra Tá Depois de ver O inseto gigante Você vê um fetiche Por eles É então Uma coisa Que Eu imaginei Agora o Cassius Fazendo Aquelas Coleções Que Gente Que Coleção Um inseto Que botam A agulhinha E botam Num livrinho Ou alguma coisa Assim Ele pega o lebulinho Da Tormenta Aí Bota o bichinho No livro dele É num negócio De vidro É só que ele vai pegar Os bichos da Tormenta E fazer isso Cara Cara Todo mundo Menos o Finn Nota O Finn E o Fox Não percebeu O Fox Não conhece O Cassius Do tempo Assim Nada estranho Para ele Um boi Olhar para o inseto Eu tô com tanto medo Eu tô com tanto medo Do bicho Que me bateu Que eu só tô olhando Pro céu Agora Todo mundo Menos O Finn E o Fox Percebem Que o Cassius Está interessado Demais Naquela cigarra O Cassius Ah Oi Palhaçada Essa aí O quê? Você e essa cigarra Mas Como assim? Olha ela Alguém mais Tá percebendo Isso Ou sou só eu? Todo mundo Não Eu sei Eu tô perguntando Pra eles Desculpa É Já vi O Cassius Entendendo Só para os centauros Mas Com cigarras Você tá bem Cara? Não sei Ela é tão Diferente Acho que Não tinha ouvido Nada Esse lugar Tava tão vazio Agora com ela Aqui perto Acho que Nossa É uma coisa Tão bonita É uma cigarra Tô 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 Ô Caio A gente lembra Do que acontece Com as pessoas Quando entram em contato Com o Bista Tormenta? Vocês lembram? Vocês ficaram Perturbados Durante um tempo Sabe? Cada um de vocês Com uma perturbação É diferente A gente sabe então Que conversando com ele Pode ajudar Pode Pode Demora Mas ajuda Ah Então eu vou Conversando com ele Falando Sei lá Que eu posso falar Você lembra Daquela vez De etc Você se importa Se eu te tocar? Eu não tô acostumado Com isso Com as curas E tudo Depende Eu encosto nele E dou um Essa restauration E ele cai Talvez isso te ajude Um pouco Beleza Você está tentando Fazer uma Essa restauration Nele Tem que colar Alguma coisa Peraí Você reduziu O DC Da Madness Em dois Então está mais fácil Existir a Madness Dele Mas ainda não tá curado Demora Pra curar Essas coisas Tá gente Não é tão trivial Assim não Mas a gente vai Conversando com ele Até aí Beleza É que pode dar Uma semana Pra fazer algum efeito Sabe? Vocês ficaram Tipo umas duas semanas Paradas lá Bem O importante é que vocês vão Seguindo de volta Em direção Ao acampamento Com os soldados Lá Basicamente E tipo Vocês vão andando Vão andando Em meio ao pântano Algumas tinham rolado Sobrevivência Não lembro quem foi Mas tinham rolado Vocês sabiam voltar Para o acampamento Basicamente Minotauro não se perde É verdade E tinha uma bota Também Que a gente pegou Do caçador Lá É verdade Mas a bota Acho que é pra ajudar A andar no pano Se eu não me engano É pra não afundar Ah tá Isso mesmo Bota of the mirror Mire Não sei como pronunciar isso E vocês Vão andando Em direção Ao acampamento Até que vocês Vêm Lá à frente As tochas Eles estão levando Torchas Com eles Também Mas não de contas Eles são todos humanos E chegam no escuro E vocês Vêm Se aproximando E vocês Ouvem um Alto lá Quem se aproxima De um dos soldados Logo à frente Mirando em vocês A balista Putz Calma Jovem Palaçada É essa Eu abaixo a cabeça E vou correndo Na direção deles E gritando o incesto Não mentira Põe o inceto Em cima E vai Carregando Ele Carregando Nas costas Vai dar certo Quantas outras pessoas Vocês enviaram O Pântaro Vocês voltaram de lá Cadê Cadê O Guia Não A gente está lá Ainda Aqui É uma miragem O Guia está na mochila O Guia está morto Vocês mataram Vocês mataram o Guia Não deixa de ser idiota Eles estavam mortos Quando encontramos lá Eu começo a rir De verdade Você sabe o que existia No Pântano Ele não teve a melhor chance A gente joga os corpos Aí na frente Vai O Fortinho Jogue os corpos Aí eu jogo no chão Na frente dele Na verdade Eu não jogo Na frente do soldado Não Vou jogar na frente Do Marechal É do malucão A gente tem dois A gente pode jogar Em duas pessoas Não quero jogar Dois neles O Marechal chega Aqui O Marechal Cretos E olha os corpos Vocês mataram As criaturas? Meu Deus As pessoas estão idiotas Hoje Eles saíram Na nossa frente Sim Matamos Ele olha Para vocês Abaixo Medindo vocês Não acreditando Que vocês fizeram isso Bom Comprimos Nossa parte Do acordo Bom Estamos indo ali Pegar nosso balão E nosso Goblin O Martos Fala Eu disse para vocês Que eles davam conta Cretos O Cretos Olha para o Martos Assim Sem entender Tem Vocês mostraram-se Ferramentas valiosas Para as forças Udenianas Fiquem à vontade Para irem embora Mas se quiserem Permanecer essa noite Aqui Pode ser melhor Está escuro Vai arrumar o alvará Para nós E o balão E tudo está Danificado Pela flecha Vocês precisam Consertá-lo Talvez aquele servo De vocês Sabe fazer isso Ele aponta Para o Bob Lá na Lá na Lá na Quem é o responsável Por eles Quem é o responsável Por eles Exatamente Eu não vou falar nada Só vou revirar os olhos Bom Se realmente é necessário Isso aí Eu fico Mas bom Só para a gente Não ter problema Aqui O Toddynho Fica Você falou para ele Que você era um nobre Eu não lembro Se você chegou a falar O meu nome? É Você falou que você era um nobre Eu não lembro Se você chegou a falar Que você era um nobre De É verdade Muito bem Então você só Pelo Minotauro Pela Mulher Gato E pelo Elfo Mulher Gato Eu olho para trás Mulher Gato? Oi? Eu também olho para trás Neste Oi? Eu não lembro Gente É que na verdade Eu falei Que teoricamente O povo me acha Meio Cat Folk Não Cat Folk O Furry Aqui Para ele Ele é Mulher Gato É que ela não tinha Revelado ainda É uma Cosplayer É que teoricamente Dá para perceber Que eu sou animal Mas como se fosse um Furry Não um Cat Folk Moro Falando nisso Tipo no Império de Jard Existe a raça de Cat Folk? Kitsune? Eu vi o Kitsune na capa Então Existe o Renji Yokai Que eu acho que é Onde a Kitsune se enquadra Ele se faz Basicamente Ele fica muito próximo No caso da Kitsune A questão de Você poder virar humano E tudo E ter uns poderzinhos Eu fico muito perto Do que a gente fez Legal Assim Eu não li o livro Mas como Provavelmente Ele usa a mesma regra Do que já tinha Para Yokais Aí deve ser Basicamente igual O Kitsune Você falou que o Aknak é um Han Solo No Império de Jard Não lembro o que é isso Pior que eu tenho Essas raças Eu não lembro o que é Beleza Bem Eles oferecem para vocês Dormir aqui Na companhia deles Eles não tem barraca sobrando Então vocês estão dormindo No chão Mas vocês devem ter Ali tem o navio Lá Beleza E o Bob Tá tendo na jala dele Ei Ei Tira o Bob Eu vou salvar o Bob Coitado Eu vou lá Soltar É Vamos soltar o Bob Tadinho do Bob Eu vou falar com o Marco Vocês percebem que o Bob Tá Não posso dizer Jogaram Algumas coisas nele Sabe Quando ele tava aí Por diversão Dos soldados Você vê uns tomates Na cara dele Coisas assim Que povo zoado Tem como eu fazer Alguma coisa Para encontrar Essas pessoas O que você quer fazer Depende Ele Ele Goblin Goblin Eu imagino até Eles Me deram comida Foi algo assim Eles me alimentaram Pena que tava um pouco estragado Mas Sabe como é É o problema Que são muito soldados Estragada já Uma vez Você está bem Bob Ah Já tinha melhor Mas Não está tão ruim Assim Estou feliz Que vamos voltar a voar Nós vamos sair daqui Vocês notam uma coisa Que um dos óculos Do Bob Tá quebrado Cara Desde o episódio 1 Nos óculos de aviação Dele É uma feature Isso aqui só me dá Redutor Para pilotar Mas é besteira É bobagem Eu peguei de um corpo Que eu encontrei De um outro baloeiro No caminho Pelo menos Esse era um outro baloeiro Não era de um primo Seu que morreu A cabeça dele Não estava inteira Mas o óculos Estava quase Bem E vocês libertam O Bob Aí e tal Vocês vão para o balão Para montar as coisas E você quer falar com o Marcos Não é Cassius Isso O Marcos está lá no canto Eles estão meio Cabreiros Os soldados Não estou acreditando Que vocês mataram a criatura Mesmo Estão olhando para o céu Ainda Vai que tem mais um E o Marcos Está lá no cantinho Aceitado Eu vou chegar lá Vou estender a daga De volta para ele E falar Muito obrigado Realmente ajudou Fique com você Cassius Mas vocês não vão precisar Por aqui? Eu acredito Que vocês precisarão Mais do que nós Você Bom Muito obrigado Você saberia dizer De onde ela veio? Onde vocês Arranjaram ela? Esta aqui Eu comprei Na capital de Uden Em um comerciante anão Não sei exatamente De onde elas vêm Ah, mas na própria capital Aqui Você consegue encontrar Elas são raras E custam Muito caro Mas você consegue comprar Bom É bom saber Que existem mais Porque realmente Foi uma grande ajuda Bem Fique com ela Vocês precisarão Dela mais do que eu Muito obrigado De verdade Eu aperto a mão dele Daquele jeito De apertar o braço Em vez de dar a mão E Eu tenho que retornar Ajudar lá Com o conserto Ele aperta Onde fala Que Guia E seu machado Em direção A seus inimigos E que a força De Tauron Também esteja Com você E sua batalha Em cena Assim E você se sentar Aí eu vou pra lá Beleza Ah, Bob Quanto tempo Você acha Que vai levar Pra consertar Balão Ah, o rasgol Foi muito grande Não Eu acho Que se eu pegar Um lençol Eu consigo gostar De secar Balão Rapidinho Você tem um lençol Aí? Não Tinha material Pra Pra coisa Não tinha? Oi? Ele tinha Material de reparo Numa coisa? É Um lençol Basicamente Esse tipo de coisa Vamos pegar Lá então Ele pegar Um lençolzão Assim Remendo o balão Dele Vai demorar Algumas horas Se não tivesse Eu ia pegar A barraca Dos caras Eu ia falar Isso Não Eu vou pegar Essa barraca Aqui Porque A gente resolveu O negócio Pra vocês É uma boa Vai demorar Algumas horas Mais ou menos Mas depois Fica pronto Então vocês Consertam o balão E Na manhã Seguinte Vocês estão prontos Para zarpar E ganhar os céus De Uden Rumo ao destino De vocês Que é Cabernet do Saber E com Alvará E com Alvará Ah ele entrega Para vocês Um Alvará Tá O Alvará Basicamente diz Eu Marechal Cretos Por meio Desta Digo que Estes viajantes Prestaram Ações Reliosos As forças De Uden E tem Livre permissão Para Sobrevoar O espaço Aéreo Local Entre eles Há alguns Meio-humanos Não Semi-humanos Incluindo Minotauro Uma mulher Gato Um Elfo Que estão Sobre as prioridades Do Sr. Fim Civil Indie O Loirinho O Fadinho Ele gostou De você Mene Eu vou Falar Para o povo Que Dá para Encontrar Talvez Mais armas Dessa Na capital Eu queria Alguns Para Fazer Munição Eu vou Pegar De volta Mesmo Você Não Me Oferecendo Desladino Né Caralho As pessoas De volta Quando elas Não sabem Oh meu Deus O parque Subiu E vocês Estão Aí Voando Em plano Ar É Cara É A gente deve Partir Eu aproveitei A noite E tal E fiquei Desenhando O monstro Que a gente Lutou No Num diário Que eu tenho E fazer o máximo De anotações Possíveis Do bicho Beleza Beleza Vocês levaram Vocês deixaram Os bichos Lá com eles Imagino que sim Né Eu levaram Com vocês É Agora Vai que volta A vida A gente Podia pegar Um deles E quando a gente Vai levantando Jogar eles Em cima Do balão Em cima Deles De novo Eu não Eu acho Que a gente Pode arrancar A cabeça De um E colocar Na frente Do balão Tipo Navio Viking É Pode ser O que A cabeça Das criaturas É Espalhar Insanidade Por aí Isso não parece Uma boa Droga Aí de repente A cabeça Se fundiu Ao barco E se tornou Uma criatura Só Meu Deus Não é bom Brincar com Essas coisas Do tormento Tipo Se puder A gente Queima Isso O mais breve Possível Ele Mude a fogo Queima Isso O mais breve Possível Queima Ah Se deve Também Molhar Se deve Peraí Vai E vocês Vão seguindo Cara Teoricamente Vocês estão A menos de um Dia de viagem De que eu não Saber Vocês devem Aqui no No mapa Perdi o mapa Perdi o mapa O mapa Tá aqui Carregando Aqui Pronto Carregou Então Vocês estão Aqui Junto com o balão E Acabamos Saber É Atravessando Charcos Então É Basicamente Um dia Mais ou menos De viagem Vocês chegam Lá Então Passa-se Um dia E Mais ou menos Ao cair Da noite Do próximo Dia Que é 20 de Dental O balão Te aproxima Mais ou menos É basicamente Uma pequena Caverna Na meio De umas montanhas E não tem Muito como Errar Me fala O O Vocês querem Que eu pare O balão No barulho De balão É Onde Ter Mas Melhor Tem uma Clareira Perto Lugar seguro De preferência Lugar seguro Mais próximo Ok Ele Mora no lugar Lá Vamos Você daqui E ele Começa A jogar Umas pedras Em cordas Começa A abrir O balão E o balão Vai descendo De uma maneira Relativamente suave Bom Bastante suave Comparado Com a última E vocês Descem Chegam No chão E cara Vocês estão A 300 metros Nem isso Da Caverna do Saber Vocês vão Caminhando Até lá Oi Eu vou Dar uma olhada Quando a gente Viver descendo Ver se não tem Ninguém Perto Coisas do tipo Sei lá Você percebe Kinako Um pequeno grupo De homens Próximos Homens Que parecem Militares De alguma forma Mas com a mesma Uniforme Do povo Que estava Antes Ou não É similar É similar Eu bom De qualquer maneira Eu já aviso O povo Do barco E falo Ô Lourinho Você tem que ir Na frente Para representar A gente E vocês Caminham Em direção A Caverna do Saber Uma pequena Entradinha Não é nada No tú Entende E vocês vão Andando Todos em vocês Com o fim Na frente Quando vocês Aproximando O grupo De homens Meio que Começa a andar Meio que Para representar Vocês De maneira Inquisitiva Como se vocês Estivessem Cometendo Alguma Inegalidade Apesar De não Estarem Teoria Pelo menos E Assim que vocês Chegam perto Bastante Vocês veem Um soldado Um Odeniano Vem até vocês E fala Coloca Ele finca Uma espada Abastada No chão E fala Alto lá Forasteiros O que fazem Aqui Nas nossas Terras Trazendo Essas criaturas E olha Para os Meio humanos De vocês Essas criaturas São meus Amigos E a gente Está indo Até aquela Caverna Mostra o papel Tadinho Não Aguenta Tá periquita Aí Ele quer Dar carteirada Estava querendo Fazer charme Aqui Você acaba Com o meu Negócio Eu saio Eu pego Papel Ele olha Papel Assim Rola de Famacia Fim Você tem Um bônus De mais Dez Do papel Só não Passa Só Muito Mal Não Fala Isso Caio O bom Que um Não é Falha Crítica Eu acho Não sei De pô De pô De pô De novo Tem mais Dez Ele olha O papel Olha pra você Olha pro papel Parece autêntico Precisando Exatamente Para ganhar O respeito Pro general Só Só assim Coisa básica Coisa Tipo Segunda-feira Batamos Dois bichos Da tormenta Certamente Você deve Ter encantado Ele com Seus cachos Loiros Podem Entrar Filha Eu não Vinha sabendo É massa Ele tentando Fazendo de tudo Para impressionar Os outros Aí é desmoralizado E Segunda O cara O Fim Tá arrebatando Corações Pela viagem Olha Quando ele faz isso Lá do fundo Só começa a bater Palmas Você quer ficar aí Eu risco Seu nome Aqui agora Agora É caixinhos Dourados Não tem problema De eu atravessar É verdade Você tá disfarçado Ele falando Em voz alta Você tá disfarçado É verdade Eu só bato Na cabeça De pêssego Vai É tapado Bem E vocês então Vão adentrando A caverna do saber É tipo É uma caverna escura Cheia de ruínas E marca Sabe Grifos Escrito em tudo quanto é canto Grifos Não grifos Grifos Escrito em tudo quanto é canto Sabe Vocês vão andando Nessa caverna Nessa caverna Até que Ela é escura Tá Ela não tem iluminação Natural Penas a entrada Que tem um pouco De luz do sol Ainda Que tá no cor do sol A gente só Carregando tochas Imagino eu Sim O light Também Também A bolinha Do personagens Do file Ilumina Muito Pouquinho Sabe Tipo Uma tocha Ao menos Bem E vocês vão caminhando Então Sobre o efeito Da magia Luz Em direção Em direção Ao fundo Da caverna Depois de vocês Caminharem Mais ou menos Uns 100 metros A caverna faz uma curva À direita E vocês vão andando Vindo aqueles pingos D'água Caindo E tal Na pedra E tal E uma hora Ou outra Vocês veem Trabalhos Na pedra Que são Não só Naturais São coisas Tipo Alguinho Esculpio Alguma coisa Assim Vocês vão caminhando 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 Até que vocês Vêm lá na frente Duas tochas Ou Duas centros de luz Pessoas Lá na frente Iluminando O caminho E vocês ouvem Ali atrás E uma das pessoas Dando pra vocês PODEM VIR É AQUI MESMO Uma voz feminina Dando pra vocês Talvez vá rafling Pelo tamanho Que gente animada Então A gente vai Tô fede Caio Uma dúvida Falando nisso Tipo Quando que durou a viagem Três dias Eu acho Nos três dias Eu tava dando Nessas trechas No caso Beleza Não A vagem de hoje É um dia só Ah tá Um, dois, três, quatro Falta alguém Falta quem Falta o Eu não tô vendo Não E vocês vão caminhando Em direção Ao final da caverna E lá na frente Vocês veem Duas figuras Tipo Cada uma Perto de uma tocha O que a Dora Tá fazendo aqui Então né Oh meu Deus Uma das figuras É um anão Tá carregando uma tocha Da do dele Assim E ele fala Bem-vindos Bem-vindos Já vamos fazer perguntas A Pai da do Saber Também É Eu não tinha uma pergunta Agora eu tenho É uma rafling Toda animadinha Oi pessoal Bem-vindos Lá dos braços assim Bem-vindos A Pai da do Saber Olá 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 E esse metaleiro aí Muito louco E o anão fala Bem-vindos Temos que esperar um pouco Tem uma pessoa Usando a pedra agora E é particular Aparentemente As perguntas pra ela Assim que a pessoa sair Bem-vindos Estamos na frente Chegamos primeiro É claro Mas vocês vão em sequência E como vocês chegaram aqui Bem-vindos Bem-vindos Como assim Não entendi sua pergunta Exatamente Ah Aquele povo lá fora Não é muito amistoso Com gente Que não é humana Ah Digamos que Bem Nós temos meios Eu subornei eles Para entrar até aqui Vocês estão juntos? Não Não Estamos separados Eu vim primeiro Ela veio depois O que fazem aqui Na câmera do saber Buscam Alguma pergunta Em específico Do ladrão Sim, sim Eu busco Algumas perguntas Em específico Ela fala Eu também busco Bem É particular A pergunta de vocês Ah Bem Na verdade não Posso dizer O que me perguntaram Aqui Me perguntar Sobre o caminho Para o Rerim Ah Vamos para o Rerim Ah Sim Achei que todos os anães Soubessem o caminho Bem Eu sabia É verdade Até que eu enfrentei Uma até que veio o bruxa E ela me amaldiçoou A esquecer o caminho Para o Rerim Agora eu não sei voltar Para casa Que triste Meu Deus Me segura um pouco Para não ir Tipo É meio triste E engraçado E onde está a bruxa Agora Bem Ele bate Assim na caneca dele Isso aqui é o bissobrio dela Na caneca dele Uma caneca? Sim Vocês olham assim Ela tem alguns dentes Sabe brigados na caneca Que nojo Bebido ela Ok Então né Eu pensei Caramba Está o sangue dela ali Eu achei Que fossem as cinzas Mas tudo bem Não É apenas os dentes Que eu tirei E coloquei na minha caneca Vocês são estranhos Vocês são muito estranhos Olha a caneca dele É Eu sou estranho Aí Vocês veem que tem alguns dentes De criaturas diferentes lá Tem dentes que parecem Humanoides Dentes que não parecem Humanoides E você pequenino O que faz aqui? Curiosamente Estou aqui Para uma razão Parecida com a dele Eu também quero voltar Para casa Mas eu não sei Como eu vim parar Aqui em primeiro lugar Então eu não sei Como voltar também Onde fica a sua casa? Eu acho Que fica em outro mundo Meu Deus Ok É a mesma Dora Então Pelo menos A gente sabe Onde é a nossa casa É Estamos melhor que eles E vocês Eu não pergunto O que fazem aqui? O que buscam Saber Do Reladion? É pessoal Eu vim Eu vim Pegar informações Sobre O vilarejo Onde eu morava Ah entendo Todo mundo Querendo voltar Para casa Aparentemente Então É A minha Eu nem sei Se existe ainda Será que Está chovendo Em casa? Tá ligado Será que O meu rodinho Está gelado Tá ligado Eu consigo fazer um desenho Bom Para botar na bandeira Usando Uma mesa E aí Vocês podem me contar Para vocês Estou curioso Vocês são muitas Diferentes Não tem pessoas Assim No meu mundo Não tem pessoas Assim Quer dizer Tem aquela ali Aponta para Kinako Eu olho para cima Eu olho para cima Hoje o começo Me dá banho Como se não fosse Comigo Estou zoando Mas eu nunca vi Um minotauro Pelo menos não Que fosse civilizado Nem uma pessoa Raposa Não se preocupe Esse não é tão Civilizado Assim Mas a pessoa Raposa Está de humano Está de humano É então Você está de humano Fox Fox Eu tenho que fazer Um pouquinho Toe sweep Swipe Para você Para eu não errar mais Sabe Você pode ser curioso Estou humano Raposa Que está de Por enquanto Quando a gente Atravessou Saiu dos guardas E voltou Para a parte escura Dentro da caverna Eu fiquei na forma Raposa Beleza Me conto Mais sobre vocês Eu quero saber Um pouco sobre vocês Como eu posso dizer Eu Eu sou Da De um De uma ilha Que Teoricamente Está perdida Talvez Movimentações Estejam acontecendo Para talvez Ser recuperado Lançando Expansões Para o cenário E meu mestre Que me ensinou A me tornar Um conjurador Ele dizia também Que era de outro mundo Mas não sei Se é O seu Uau Que legal Você é de Tamura, Fox? Sim Bom, que você tenha sorte Para recuperar sua casa Assim, eu não lembro muito De lá Talvez eu lembre mais Se eu ler a expansão Nossa Ninguém tem casa Nesse grupo Que coisa horrível Só o fim Só o tadinho Só os cachinhos dourados Que eu saiba A minha está lá É verdade Você tem casa Gente, se quiser Eu contrato vocês Como vassalo Para limpar meu quarto Sei lá Ai que eu vou cortar Esses cabelos Eu ia falar Que nada Cunhado Não precisa dessas coisas Não Boa, Fox Eu vou rir Mas eu Pesado 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 Esse cara Tá abusado Bom, posso ser eu também A gente aqui é livre É Acho que não E você Senhor Minotauros Senhor Toro De onde você é? Nunca eu vi aqui com você No meu mundo Eu sou Do Do reino de Sapista É Bom, eu não sei como Os minotauros são No seu mundo Mas aqui Somos muito culturais E ótimos guerreiros Isso é muito diferente Minotauros lá São apenas bestas Que atacam as pessoas Eu feliz Sabendo que minotauros Que são diferentes Que mundo estranho Esse era supletivo Como você chegou aqui? Bem Eu estava Explorando Umas antigas Ruínas Lá no meu mundo Sabe Eu gosto muito De explorar coisas E coisas assim Mas de repente Eu entrei numa porta E quando eu abri os olhos Eu estava No meio do deserto Em uma ilha Tempestade gigantesca Calil Você sabe de álcool? É Cara O deserto é meio vago Assim, sabe? Não tem nada Para nenhum lado Simplesmente surgiu Uma tempestade E eu fiquei Alguns dias lá Sendo alimentada A essas minhas habilidades Mágicas E então Eu ouvi dizer Desse local aqui A cidade da caverna Do saber Onde as pessoas Podem perguntar tudo Mas você estava Sozinha Não existem pessoas Se procurando Que eu saiba Não Eu não estou aqui Há muito tempo Sabe? Apenas algumas semanas As coisas lá no meu mundo Estão um pouco perturbadas As pessoas estão Não posso dizer Está tendo uma Um confronto grande Lá de onde eu vim Ok Bom Cuidado com o Arton Tem alguns locais Que são bem perigosos Por aqui Pode deixar Qual é o seu nome, senhor? Meu nome é Arson Mas O seu é? Ah, o meu é Dora Jarvis Prazer Entre a mão assim Você me lembra de alguém? Não sei quem Me lembra de alguém Eu também não sei quem Ah Bom, você tem pra onde ir? Ah, bem? Não Vocês tem Para onde ir? Eu tô me sentindo Num ponto de ônibus Que adoro aquela velha Que começa a puxar papo Enquanto a gente está esperando o ônibus Aí você vai falando da vida, né? Tipo Você está na pedra aqui do lado De repente vocês pegam o ônibus E nunca mais se falam A gente percebe que tem Mais uma pessoa ali no cantinho Começa a contar a história dele Como era o outro velho Forte gigante Você sabe Nisso Vocês ouvem um barulho Ai meu Deus Não Ih, não fala que pifou É um puta que pare A gente não tem sorte, né? Não, não É um barulho de alguma coisa Quebrando Alguma coisa batendo Mas está vindo da onde? De onde é a pedra? Isso Então tem uma cabalha na frente Logo à frente Onde é a parte da Da cabalha do saber Ah Começa a avançar Vamos lá Eu também Ixi Vai aqui quebra o Google Pode enrolar a iniciativa Já? Como assim? Eu vou entrar em stealth Eu vou entrar em stealth E o Kalibrose Vai rolar a iniciativa também? A princípio não Eu vou entrar em stealth Kai Beleza Primeiro dia é você Kalil O que você faz? Eu? Eu aguardo A guardação pro Kassus E na frente Ah, mas é óbvio Enfim O que você faz? Você aguarda a sua Kassus E na frente? Não, já Vou andar até aqui Vou andar muito Eu vou vir aqui Aqui é escuro, Kai É É escuro Mas pode ter light em você Se quiser Eu só vou andar Ah, posso já ter light? Pode Na lança no caso? Eu também estou com light no escudo Beleza Deixa eu clonar aqui as tochas pra vocês Então tem uma tocha aí pra você, Fim E uma tocha aqui pra você, Kassus Beleza Kassus, sua vez Eu vou pra frente E aí, eu aguardo, né? Kalil, sua vez Eu puxo o arco e... Eu só dou um move, né? Você pode sacar enquanto anda Ah, então eu dou double move Você anda duas vezes e vai sacando seu arco enquanto você faz isso Ok Fox, sua vez Ok, eu vim pra cá Arsene, sua vez Eu ando lá pra frente Uh, deixa eu me curar aqui logo Já Na verdade, todo mundo deve estar full já Sim, sim Todo mundo deve estar curado Kinnako, sua vez Eu vou stealth e andar pra frente Beleza E vocês ouvem barulho de alguma coisa quebrando Socorro Pare esta coisa Pare esta coisa Eu tô com o mosquito na mão Fim, sua vez É o massa que vai pegar, né? É proibido arma de fogo aqui no cenário E o cara tem uma guitarra fusiva Eu vim aqui Andei duas vezes Tá aqui O bicho é grande, gente E você vê lá na frente Esta criatura aqui Gigantesca, sabe? Tipo, enorme Uma coisa feita de metal E... Várias... Esqueci a palavra Engrenagens Engrenagens, obrigado Rodando ali E vocês veem Esta criatura aqui Assim que eu achar ela Eu não tenho visão daqui Eu não subi a criatura Peraí Ah não, tá aqui Você vê esta criatura aqui Fim Ih, ele tá meio que ecoando Duas pessoas tão abaixadas Tentando fugir dele, sabe? Pode agir, Cassius Eu vou dar um double move também Vou vir até aqui Calil, sua vez Double move Que é o que dá pra fazer Deixa eu ver Ah, aqui, né? Ih, como é Eu não sei se isso é Mal, mas Eu consigo dar um Detectar mal nele? Só por galera Pode, pode dar Ele é mal? Não Você quer um golem, né? Mas vai aqui, né? Se a gente tem uma aura maligna Na frente de você Nenhuma Ok, eu acho que eu só tenho isso de ação Então Fox, sua vez Proibido a arma de fogo Mas golem com cara de arma de fogo Pó Eu vou Com stealth Nossa É, mas Andando os locamentos todos, né? Pra A gente tá com menos 5, no caso Beleza Você roubou? Eu vou jogar Ele tá atacando realmente a pessoa, ó Tá 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 meio batendo em cima Eu vou dar um tiro nele Beleza, pode tirar Tá Tá certinho Ele leva fortinho Nem sei, eu dou tiro Foi Muito doente Ok Ah, eu tinha esquecido Que eu tinha feito esses mapas Beleza E você dá um tiro nele Tchuuu E você atira do lado, assim E joga uma enganagem dele longe Ahn O seu tiro não passa da Mantini, não, né? Só pra saber Não Beleza Então você dá um tiro Parto o dano absorvido pela armadura dele Que é bastante resistente Mais parte do dano ele toma Pfff Arsien, sua vez Continua, né? Eu tô curioso pra ver o que tá fazendo esse barulho Vou dar um bom move pra lá Eu venho até aqui E volto depois que eu vejo Eu preciso rolar o stealth de novo? Ahn Sim Eu preciso rolar pra vocês precisarem Não se preocupa não Tá Eu vou... Você pode andar no tempo normal Se você for menos 5 Se você quiser Não, eu tenho um negócio de andar normal com o stealth Beleza É Eu vou andar até aqui Beleza Na vez dele Ele se vira pra trás E vai em direção a pessoa que acaba dando um tiro nele Tchuf, 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 tchuf Ele vai passando Puff, 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 puff Pizzando no chão Assim Deixando marcas Chega aqui, Fox A gente dá uma pancada com o braço dele Pfff Ok Rapaz, Fox tem uma sorte Tinha um no dado Eu pensei que você tava sendo irônico Pior que não Ia ser uns 14 danos, pelo menos E ele dá uma pancada forte aqui na parede, sabe Pff E você vê Sabe pedaços Doando pro outro lado Cara, ia doer Ia doer bastante Mas ele tirou um no dado Então Olha o que fazer Fim Tchuf Tchuf Nada, moça Bom Pessoal Vamos acabar logo com essa criatura O que é essa criatura? Eu não tenho ideia Deixa eu descobrir Pera aí É ladrão? O que é essa criatura? Não, Zé É Se não tem Se não tem Quantidade de perguntas Eu não tenho ideia Gente Eu vou jogar aqui É um golem, véi Que eu vi sem cara Beleza Fox É um golem Você sabe isso Você não consegue nem Qualquer tipo de golem Olha É um golem E as principais características Dele Que lhe dá murros Pelo que eu vejo Fox Foi uma ótima adição Ao grupo Pessoal Montei as posições Cássio Pula nele E não deixa ele vir pra gente E ativando a coisa Beleza E o fim A coragem aí galera A coragem deles Você tem inspirados Pelas palavras de fim Sua vez Cássio Eu vou Vim pra frente Aqui ele me acerta já Te acerta Te acerta sim Tem hit Vou vim pra frente Com o machado Você deu um passe de ajuste Ou você andou uma vez Eu não tenho certeza Eu dei um passe de ajuste Ah então eu não tenho como atacar Beleza Beleza Pode vir Eu consigo acertar ele daí Consegue 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 Ele é grande Eu vou Atacar um Dar um full nele Ele é grande Ou ele é huge Ele é huge Nossa senhora Cássio Você bate com o seu machado Nele Ele apenas bate Na armadura Da criatura E aí A deseada tá longe Ela parece Ter uma couraça Metálica Muito forte Protegendo Os mecanismos internos Dele Você não consegue atingi-lo Ah Eu esqueci de somar O bônus Do fim É É mais quatro Ou mais cinco Se ele Quatro né É com quatro Tá bandeira Não ia mudar Muita coisa Viu E mais um De lutar informação São cinco São cinco Então De baixo Era com três Não foi Beleza Kalil Sua vez Ah Arma mágica Pelo menos Mais um já passa Isso Ahn Não É uma Darantini Não Precisa de uma Arma mais Quatro Eu acho Que é Passar Darantini Eita É É É o que eu tenho Então Gente Eu vou Só dar um full ataque Vai Kalil Contamos com você Kalil O seu primeiro tiro Acerta a criatura Em cheio Assim Você causa 6 de dano Tipo Se fosse uma criatura Nossa Acho que foi dando muito estrago Porém A pedra É muito dura Então Sua flash bate Assim Não consegue Completamente Mas você machuca Um pouco Ela internamente Fox Sua vez Essa coisa É Eu não sei Vou descobrir agora Não É Eu posso fazer acrobacia Para recuar Sem levar Atacos por nonidade E depois Tipo Uma magia Pode Pode sim Então Vou dar uma acrobacia Aqui para trás Oi Eu conjuro Três shurikins E atiro Na direção dele Beleza Andando de fogo Qual que é a alma da magia? É Fiery Shurikin É Ataque de toque Tem resistência a magia E é dono de fogo Então Você jogou nele E ela se desfez Tchuf 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 Na pele dele Não sei se eu quero Resistência a fogo Ou se nem resistência a magia Arsens Sua vez Eu venho para cá E aí E aí Ah cara Eu vou tentar Fazer alguma coisa Tipo Tento dar E o homem nele E o homem E o homem Não tem save Só tem spell resistência Tipo Você usa magia nele Você se concentra Você tenta amossuá-lo Cara Aparentemente não pegou É Mas isso não funciona Ô Caio A gente já reconheceu É a dona Do brinquedinho Vocês não viram da direito ainda Beleza Beleza Kinako Sua vez É Se eu gastar um ponto Ficar invisível Ele não me Me vê passando Não Não te vê Você consegue passar de baixo De boa Porque ele é bastante grande Tá Eu vou Gastar um ponto E vou vir para cá Para ver quem estava Pedindo ajuda E para de qualquer maneira Me movimentar Para ter uma ideia Da noção Das coisas Beleza Então é Kinako Faz o jutsu Tchum 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 Tchau gente Kinako Você vê aí Meio que abraçadas E escondidas Assim da criatura Duas mulheres Uma delas Você reconhece Como sendo A Companheira Lá do 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 barão Que é a Clary Gratisofia Clary Gratisofia Eu posso falar com ela Já nesse turno Pode falar Só livre E a outra É uma clériga Que você não conhece Você nunca viu antes Tá E aí Sofia Que merda é essa Hein O que você está falando Eu apareço Kinako É E aí Quanto tempo O que você faz aqui Eu preciso Passar lá Eu só quero saber Esse bicho é seu Sim sim Eu trouxe ele pra cá Porque ele está com bom funcionamento Eu queria saber Você reconcertar Enquanto você vê O bicho batendo no Cassius Assim E o que a gente pode fazer Pra destruir ele O mais rápido possível Não destruam Apenas Apenas Parem ele 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 é fraco A qualquer magia Que Como Greasy Por exemplo Eu dou um berro Pra lá Pra as pessoas Saberem Gente Ele é fraco Com Greasy Pelo amor de Deus Derruba esse bicho No chão Ainda bem Que eu preparei Greasy Hoje Ainda bem Que eu tenho Greasy Eu já estava pensando Usar Cassius Você leva Uma pancada Assim Tipo Que você bloqueia Com escudos Um impacto muito forte O outro golpe Ele te acerta É 14 danos Pacete Você está dizendo Que ele está com Mal funcionamento Pra mim Ele está batendo certinho Mas ele já se Fora do controle Não é pra ele fazer isso Se eu mandar E quantos É o CMD Cassius Vixe CMD 27 Beleza Ele te bate Assim Quando ele te bate Com a mão dele Sai algumas garrinhas Da mão dele Ai da mão dele Sai garrinhas E elas te prendem E ele te levanta Oh Caio Só uma pergunta É no caso Pra Sofia Tem algum botão Alguma coisa Algum fio Que eu possa puxar Portar atrás dele Pra desligar ele Não Não tem nada disso A gente não Não precisa colocar Nos golems Não precisa Normalmente Ele custou A ser expediente Eu não sei o que O que aconteceu com ele Deve ser vírus Então você já Prendeu É o fim Só vez Fim Só vez Estela Vou dar um passo De ajuste Pra trás E vou usar Grease Beleza Opa Errei Vem Qual que é o DC Acho que mostra Eu não posso Eu acho que não mostra Cara é uma bosta Essa coisa É a coisa mais importante Eles não mostram Eu had one job E você não faz O DC pra ver É o que mesmo É o nível da magia Mas seu bando de carisma Mais 10 Nível da magia É bom Um Mais Quatro Beleza Suficiente Cara E o golem Vai pro chão Fumbando Assim E ao tombar Ele solta você Cassius Sua vez Eu Eu Tô prone Tá prone Também Se você não tá mais agarrado Bom Se eu levantar Ele consegue me acertar Ele tem menos quatro Mas consegue Deixa eu atacar Por que você tem menos quatro Também não faz diferença Os dois tem menos quatro Ele pode me dar pra oportunidade Sim Ah Cassius Ah não Continuindo A cura é no meu turno Ah Tá Tá viajando Bom Eu vou Vou levantar Beleza Você vai se matar com a oportunidade Tá Beleza 33 Pega Então Eu não tô entendendo Eu tava com 34 De ac Mas eu acho Que tinha dodge a mais Aqui do Do Smite Evo É Pega Beleza 18 de dano Você vai levantando assim Ele te manda uma pancada Mas você joga Você contra a parede Assim Mas você levanta Eu vou É só isso né Que eu faço Você pode atacar ainda Eu posso dar um passe de ajuste Pode Mas um passe de ajuste Ele ainda me pega né Pega Pode recuar do invés Não Você se levantou É uma ação Mas se ele der um passe de ajuste Pelo menos Um passe de ajuste Ele não toma ataque Só com um passe de ajuste É verdade É Não é porque eu ia Eu ia fazer Shield of Faith Mas ele já deu Ataque de oportunidade né Eu já dei também Eu vou fazer o shield Beleza Então você vai pra trás E Bate no seu escudo E você se sente abençoado Por Tauron Escudo da fé Que protege você Com os golpes da criatura Kalil Sua vez Ricardo Você tá mutado Desculpa Vamos de full ataque Já que ele não tá parando No chão Então você dá um passo Por trás Pra não tomar O Penalidade do Cassius E pode atirar Não tem problema Você tem menos 4 Pra cá Tá Mesmo ele sendo desse tamanho Pois é É o segredo do moncho Agora ele só vai lutar deitado É garganta Ele tá caído E você toma menos 4 Mano é bizarro Um bicho desse tamanho E você atira suas flechas E tal E por causa do menos Que você não acerta nenhuma Elas Tu vê elas não longe Cara Só pra saber Full round action Eu não Nesse full ataque Eu não podia Eu não tenho direito A standard Standard é Quanto? Eu não sei a escala De turnos Você tem uma full round action E uma move action Se você gastar as duas Você vai fazer uma full round De um lugar Ah tá Somos standard Ah tá Beleza Então passou Fox Sua vez Deixa eu só fazer Um negócio aqui Tá Eu vou encostar Vim pra cá Pro lado do Kalil E aí Kalil E aí Oh Arma aí Legal Eu digo assim Ah sim Se junta aqui Que eu vou soltar Raste na gente Beleza Se eu precisar correr Vai ser muito útil Assim É mais um Da defesa Pra 11 Já é alguma coisa Eu vou preparar Seu pai Quando ele chegar perto Só deve ter 5 aqui desse lado Fox Fox Arsene Sua vez Eu vou pra lá Primeiro Kassio Escura 5 Valeu Dois pra frente Na verdade E eu venho até aqui Caio E Dou um Curi Moderate Beleza Então enquanto você vai Você vai curando ele Acelera acelerada Fael Que o Fox Escondiu a haste Você cura de maneira rápida Eu tenho que tirar o macro Pra magia Cura é 16 Valeu Beleza Então vocês estão Aceleradinhos Kinako Sua vez E aí Sofia Mais alguma grande ideia Eu não sei Uma dica Jamais Jamais Desenetricidade Contra ele E fica mais rápido Eu grito isso Pras pessoas E Eu vou O problema é que o Kassio Não vai estar flanqueando comigo Não Não vai Bom Eu vou O problema é que se ele levantar Será que ele vai no Kassio Ou ele vai em mim Eu vou andar até aqui E Você pode atrasar Pra ir pro Kassio Se você quiser É eu tô pensando nisso Eu vou atrasar então Pra depois do Kassio Pra ver o que ele vai fazer Beleza Bem Vês a criatura Ele se levanta Gostando uma move action Eu acho Tem gente pra atacar ele Eu acho Você deve só esperar A diapa Depois do bicho Se ele encostar no Kassio Já é melhor E ele tenta andar Pode ser que ele não consiga E ele não anda Ele fica E não sai Mas Parar do lugar Ela quase escorrega no chão Sua vez Bom Vamos dar um passo pra frente Eu acho que ele é um alcanço 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 Tá no 10 Então Lançada nele E você pega sua lança E enfia No corpo da criatura E dá um crítico Caramba Aí lourinho Ah vai Sua lança não é de mitral não Eu dou palmas Vai caixinha de ouro E você bate no local do corpo dele Que aparentemente estava meio Mal encaixado As peças Você bate lá Você atira uma palca de metal E enfia A sua lança Nas engrenagens dele E o barulho de relógio sendo quebrados Acho que acertei alguma coisa Você está em haste Pode bater de novo Desculpa aí Vamos bater de novo É verdade É verdade Esse você errou A lança prendeu A lança prendeu Sua vez Cassius Eu vou dar um passo pra frente Ajuste Vou dar um pulo Machado Ixi Tem mais uma machadada Ah e tem mais um de bônus pra acertar também E eu acho Final das ataques por turno agora Não Cassius Ah não Você tem um de oráculo Tá tudo bem Eu não faz isso Mas ele tem um haste Sim sim Tem o seu haste Você pode bater de novo Um pouco machado Você acertou O haste que salva né Você acertou E você tira uma lasquinha dele Dois de dano Me sinto salvo agora É por isso que eu fico só na defesa Sua vez que naca Não eu vou O problema é que Por trás ele ainda me dá ataque de oportunidade Sim sim Não tem exatamente posição no jogo Eu estou usando por todos lados Eu vou então entrar em Vou gastar outro ponto Pra ficar invisível E chegar atrás dele E atacar ele E atacar ele Você Chega aí Atrás dele E pode bater Está flanqueando com o Fing e com o Cassius Inclusive Rola de novo Ah agora não vai Essa desgraça Só errou mesmo Não teve erro crítico Calil Sua vez Ah Vamos lá né Vamos tentar Porque essa RD é foda Contra arqueiro Sim RD é que olhar para o arqueiro Tem um feat que resolve isso Cara Mas isso é paladina Não precisa né É que ele não é evil Eu acho que o melhor O melhor de vocês é o primeiro ataque na evil Fazer isso atualmente Tem esse ataque Tenho mais um do Haste É só o primeiro Daí no segundo E eu tenho mais Acho que um de acerto E um por causa da distância E um do Haste Um de dano Pode dar o passo pra frente Se você quiser pegar mais Beleza Então são mais dois Cara você causou Tá errado isso Calma Mais de dez Tá errado Foi quinze Quinze Onze Mais três Não deu três Ah deu cator de dano Tá E você atira várias flechas Se fosse uma criatura Que encostou resistente Que a pele tão dura Você teria dizimado elas Mas era cator de existente Que bicho dos infernos Foi bem feitinho Não foi Até demais Até demais Foi tão bem feito Assim não Tá dando problema Eu preparo a ação Pra quando esse bicho For bater em alguém Eu vou atirar uma bola de lama Na cara dele Pra ele ficar cego Beleza Beleza É a sua vez Arsene Ah Cassius Você tem com mais de cinco De dano tomado Sim Cura cinco Valeu Ah É isso Em vez dele Ele vai atacar O Cassius Que não sei O que eu sei agora Ele vai atacar o fim Eu acho Não vai atacar o Cassius Confuso E ele tinha duas pancadas Cassius Puff 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 Ó o meu acertei Em cima do Grease Eu não precisa fazer teste Pra atacar não Só pra andar Ó o meu acertei Foi dezenove de dano Outro eu errei Ó peraí 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 É Ah é verdade O ataque de toque Pronto Ele tá cego E você joga bola de lama nele Eu tenho save pra essa magia Ou não é Não é toque E não tem risco de ser magia Beleza E você joga lama Na cara dele Por isso eu tô cego Alto ou baixo Cassius Alto Treze Eu te acerto Eu tentei Valeu Dezenove de dano Mas eu tô cego Fim Sua vez Dois ataques nele Fazer o que Tocha Primeiro ataque Segundo ataque Beleza Você acertou o primeiro ataque Foi três de dano Você tem mais de dois pra acertar Porque ele não tá ativendo Não é Não assim Quinze é difícil Quinze Fazer milagre pra acertar Tirei dois no dado Cassius Sua vez Vocês estão descascando O bicho aos poucos Caio Eu só vou ajustar Aqui pra trás Beleza Eu posso Você Ah Tá Eu vou Vou dar um Vou dar um Tu nele de novo Beleza Você tá flanqueando Com Com o Akinako E tem mais um Do Mais um ataque Do Do Machado Nele Você acertou O chifre E o machado Cara Porém o chifre Não causa dano nenhum Você dá uma pucada Com o chifre Só ouvi o braço Votando com a aspa Daquela treinheira De sino Mas o machado Cautou três de dano Isso é ridículo Isso é ridículo Eu começo a gritar Quinaco Sua vez Bom Eu vou gastar um ponto Dá três ataques Se eu acertar O Algum deles Eu vou Vou usar meu negócio Que eu Dou mais Rolo Dando de arma De novo Beleza Ó O Kinarco Vai dar um full ataque Na criatura E eu ganho Mais dois Porque eu tô Flanqueando Ó Você só Errou Você errou Dezenove mesmo? Peraí Você não errou não Tô cego E é Na verdade A dezenove É vinte e um E o outro É vinte e oito Porque eu tô Flanqueando E eu vou Rolar o Quanto que é o dano Do mass cycle? Eu acho que é Um dez seis É Por eu Estafláticos Acertou os ataques Tá Estafláticos 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 Mais dois De dano Então Dezenove Mais quatorze Mais quatorze Mais doze Mais doze Mais Sete Mais Dois Mais trinta Ô Que eu fiz errado Aqui Dois barraia Kinaku E você termina De destruir a criatura Você Pega Sua Saica E começa a cortar Corta Você não vai Descorte Você achou um buraquinho No lugar Que tava aberto Aí você enfia Saica E começa a cortar Até que ele Parar de se mexer Dá um Soco no caça E Ok O golem Toma um sneak? Toma Ué Isso parece tão errado Você tá querendo Ajudar o teu grupo Ou você tá querendo Ajudar o inimigo Assim Só pra ter a certeza Eu não sabia Que ladrões Eram tão eficiência Em roubar na regra Sempre Em D&D Ele não toma Em Pathfinder Eles tomam Pouca coisa não toma crítico Em Pathfinder Pouquíssima coisa A D&D toma crítico Tipo O que não vai tomar crítico Vai ser tipo Elemental Use Coisas assim Normalmente São criaturas De corpo uniforme Que não levam Que é mais ou menos assim Em Pathfinder Em D&D 3,5 A definição é Critical hit É um ataque No ponto vital Então criaturas que não estão vivas Como por exemplo Um golem Não tem ponto vital Em Pathfinder É um ataque que Destrutura a formação Da criatura Você tocou a perna dele Atocou um eixo central E tal Então ao menos criaturas Que não tenham Formato definível Uma anatomia Definível Tomam crítico Então Use Não toma crítico E coisas assim Mas Nessas criaturas tomam Só queria dizer Que eu achei Esse golem Muito da hora Ele tem um chapéu De cowboy Na metralhadora Na mão Ai meu deus Tá tudo quebrado Agora Sofia Vem pra vocês É melhor É melhor ele quebrar Do que você Olá Sofia Desculpe Prazer Quem é você? Reponta pro Fox Não conhece o Fox Eu sou um malvato do grupo Estou fazendo Anotações sobre eles Ah sim Bem Eu sou Sofia Eu conheci eles Há muito tempo atrás Eu vim até Aqui pra descobrir Como consultar meu golem Porque ele não tava Pedecendo as odds E entrando em fúria Bem Agora eu vou ter que começar A cantar ele do zero Aparentemente É Eu acho que aquela peça ali Dá pra juntar Com aquela outra Tipo Aponto pra duas peças Nada a ver Tá ligado É Eu posso tentar Isso A outra Pode falar O Thorne Que curaria o golem Ele pode É Eu sei Mas ele pode Ah Então eu fiz Outra clare Que vem até aqui Fala Ah Muito obrigado Pela ajuda Meus amigos Vocês pararam Essa coisa De impedir Que ela me destruísse A mim E a Sofia Bem Acredito que Se ela continuasse Atacando a nós O relado Aproveite Muitas providências Mas vocês agiram Antes de ele Precisar fazer alguma coisa A gente pode Ajudá-los A gente vai fazer Umas perguntas Aí Acho que tem um povo Na frente Que ele Aí O anão E a Dora Vem andando Para vocês Ah Vocês foram Fantásticos Nesse combate Se quiserem Na frente Podem ir Não tem problema Para mim Tudo bem Também Vocês querem Então a Sofia A Helena Sai aqui fora E tal A Sofia Ei Cassius Sim Me ajuda a carregar Essa coisa Aqui para fora Ok Ah é né Vocês pegam o robô Colocam aqui E ela fica limpando O olho dele Cheio de lama Sabe jogar lama No olho dele Cassius Você está com quanto De dano tomado Lama no olho E graxa Embaixo Exato 25 Vai com 25 25 de 5 em 5 Eu tomo 25 Oi Beleza Eu pergunto lá Para Para Helna Se eu posso Fazer Quantas perguntas Quiser Ou tem Número Faça quantas Perguntas Você quiser O relato É isso aqui Para responder As suas dúvidas E você vai Andando na caverna E Tipo É uma caverna Normal Só que Uma luz Isolada Emana Dessa grande Esfera E ilumina A caverna De maneira Ponto Quanto no Natural Sabe E você está Sozinho Nessa sala Com essa Grande esfera Azul As pessoas Estão lá fora Isoladas De você Distante de você Isso é uma coisa Viva Não Eu estou perguntando Funciona Funciona Tudo bem Funciona Bom Bom Eu vou perguntar Sobre O Meu clã Que Quem mandou Matar A galera lá Por que Se tem gente Se sobreviveram Onde Se tem Sobreviventes E onde Estão Os itens Que Pertenciam Ao clã Diga-me O nome Do seu clã É Tissu Tissuji A bola A bola Começa A se agitar Assim Sabe Essas coisas Que não é só Tipo A mudar De posição Contacionar Girar Como se Estivesse pesquisando Milhares de informações Ao mesmo tempo E ele fala O clã O clã Tissuji Era o famoso Clã de ninjas De Itamura Que vivia em meias florestas Até onde se sabe O clã Tissuji Tinha um inimigo Um outro Poderoso Clã ninja Conhecido Como o clã Rikitokiri Não se sabe ao certo Mas pesquisadores Acreditam Que o clã Rikitokiri Foi o responsável Apolá fascinar O clã Tissuji Razões Não sabemos Mais alguma dúvida? Tem sobreviventes? Ele começa A pesquisar de novo Demora Se sabe um pouquinho E ele responde Para você Há relatos De que existe Um antigo morador Do clã Tissuji Atualmente Em Vectora Tem relatos De algum Dos itens Onde os itens Que meu clã Pertenciam Estão Segundo registros A maioria Dos artefatos Que pertenciam O clã O clã Sutsuji Foram roubados Pelo clã Rikitokiri E estava Na sua fortaleza Itamura Porém A fortaleza Junto com o clã Rikitokiri Foi distribuído Pela tormenta Há anos atrás Estima-se Que os itens Estimam lá Porém Há boatos De que um Dos itens Do clã Está em Vectora Para a venda Numa casa De penhores Bom Eu comento Comigo Que merda A tormenta Já destruiu O povo Lá Mas Ah Então É só isso Muito obrigado Viu Não é de que Eu saio Pronto Pode ir o próximo Você não fez o teste De acrobacia Se quiser Eu faço Não tem problema E aí É uma pergunta Quem vai agora Para perguntar Ao Reladrion Ah sim Você não parece Estar muito bem What? Você não parece Estar muito bem Do que você está falando Fox? Seu dano Aí Ah sim É o dano Que o Cassius tomou Eu acabei Absorvendo Para ele Bem E aí Lola A varinha ainda existe? Deve existir Tá com um fim Não tá? Bem O fim saiu O fim deu uma saída Se aproxima aí Da esfera Uma esfera azul E guarda as marcas Na face dela E ela está aí Esperando as suas perguntas Calil Bom Eu Eu primeiro Pergunto Se existe Algum vestígio Do vilarejo Onde eu morava No meio Do deserto Ainda Se ainda Está Se a tormenta Já tomou conta Daquele lugar Acredito Que o vilarejo Não exista mais Meus bancos de dados Não tenho Informação sobre ele Você Tem relatos De algum Sobrevivente Conte-me mais Seu vilarejo Ah Eu começo a contar É que eu não tenho Detalhes Detalhes Do nome do vilarejo Ele fala Pelas informações Que você me passou Talvez Estão pessoas Morando Na cidade Do deserto Muitos vilarejos Que foram destruídos Sobreviventes Foram até lá Talvez encontro Pessoas lá Mas não tenho Mais informações Sobre elas No momento Ah Eu Vou perguntar Do meu irmão O Eu falo O nome dele Que eu vou inventar Agora Muhammad Khalil Eu Quero saber Se existe Algum paradeiro Nele O último relato Que temos Sobre Muhammad Khalil É que ele se encontra Pagando Pelo desastre Da perdição É Nada Além do Diferente Deve estar Só sobrevivendo Ah Então Me ligando Ah E a Minha última Pergunta É Daquela Região Onde Eu morava Existe Uma Caverna Com Alguns Símbolos Diferentes Nel Eu Vou perguntar Sobre Eles Ou Vou Tentar Descrever Ele Começa Assim A rodar 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 Não encontrei Relatos Sobre Esses símbolos Mas Acredito Que Símbolos Sejam De Outro Mundo Descobrindo 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 Talvez Talvez Essa informação Seja útil Para O O Gnomo A gnoma Que esteja lá Fora Mas Acho que A zona Agora É meio Perigosa Bom É Tudo Que eu Tenho Valeu Falou É Uma Rafa Faça Um High Five Sai Ele Manda É Nós Quando Você Sai Meu Deus Ah Não Deu Dois Passos Para Atrás Eu Volto Ah Como Recupero Meu Corpo Antigo Você Pode Usar A Magia Desejo Para Recuperar Corpo Antigo É Ok Eu Acho Que Eu Vou Precisar De Alguns Livres Até Lá Ou De Um Gênio Ah É Fácil Achar Um Gênio Existem Muitos Em O Reino Da Magia E Também Na Academia Arcana Oscilador Academia Arcana É Um famoso Gênio Ok Muito Obrigado Valeu Falou Adeus Próximo Bom Eu Vou Então E Você Chega Na Grande Esfera Azul Está Estática E Apenas Mostrando Algumas Imagens Esperando Ser Inquirida Por Respostas Olá Olá Eu Gostaria De Saber Gostaria De Fazer Algumas Perguntas Também Tem Uma Que Eu Não Tinha Falado Para O Mestre Deve Ser Fácil De Responder Eu Queria Saber Se Se A Tormenta Já Chegou No Reino Dos Minotauros Não Há Relatos De A Tormenta Ter Invadido Em Haga Escala Tapista Eu Queria Saber Se Existem Relatos Do Meu Irmão Valerios Se Ele Ainda Está Vivo Não Sabe Se Valerios Ainda Está Vivo Mas Há Relatos De Que É De Tanató De Que Um Minotauro Com Aparência Semelhente A De Valerios Atualmente Comanda Uma Fortaleza Numa Região Atualmente Tomada Pela Tormenta No Reino De Trebuque Bom Eu Peço Coordenadas Mais ou Menos Para lá Ele Impirme O mapa Para você Sabe E Eu Queria Saber Se Existe Alguma Forma De De Voltar Alguém Que Foi Corrompido Ao Normal Corrupções Leves Podem Ser Revertidas Com Magias Corrupções Mais Elevadas Como Talvez Seja o Caso De Seu Irmão Não São fáceis De Ser Resolvidas Sem Interversão Divina Direta Talvez precise Rezar Ao seu Deus Para que Ele Apareça E Literalmente Tire Corrupção Dele De Uma vez Ok Acho Que é Só Isso Muito Obrigado Não Há De Que E O Cassius Volta Para Vocês A Realma Bem Mais Alguma Pergunta Senhores Bem Você tem Alguma Especifica Se não Houve Pode Ir Fox Me Aproximo Do Bichão Oi Oi Deixa eu Pega Meu caderninho Aqui Pera um Estante Pronto Eu estou Acompanhando Esse grupo Há algum Tempo E eles Estavam Me Falando Sobre Algumas Coisas Específicas Que eu Queria Perguntar Primeiro Delas Era É Se Existem Informações Onde Estão Os Outros Artefatos Da Tormenta Agora Caio Perguntando Os Artefatos Que eles Procurando Sim Isso Ele Começa A se Perguntar Novamente Fazer Buscas É Conhecido Que Um Famoso Mercador Do Mercado Negro De Valkaria Conhecido Como Meritus Comercializava Essas Armas Não Você Sabe Paradeiro Dele Entretanto Existe Uma Profecia Relatos Informações Estranhas Escritos Em Memória Dizendo Que O Oráculo Em Triunfos Sabe Encontrar Os Artefatos Da Tormenta Ou Ou Saberam Certo Minha Segunda Pergunta Se Existe Alguma Forma De Esconder Melhor Esses Objetos Porque Como Nós Vimos Lá Na Serra Do Barão Ou Eles Viram Na Verdade O Local Foi Atacado De Alguma Forma Eficiente De Esconder Essas Coisas Magias De Acutação Poderosa São Capazes De Barrar Atrex Dos Objetos Até Onde Se Sabe Pelo Menos Coisas Como Man Blank Ou Mansão Do Mago Podem Embarrar Isto Também Existem Artefatos Poderosos Feitos Para Contra Presenças Também Podem Ser Usados Para Isso A Última Diz Que Nós Enfrentamos Ele Parecia Extremamente Existente E Falar Que Existe Um Metal Capaz De Feri-los E A gente Tem Até Uma Adaga Aqui No Grupo Que É Desse Material Eu Quero Saber Se Existe Algum Local Que A gente Possa Encontrar Mais Facilmente Essa Coisa Se Refere Ao Por Por Lá Ai Que Droga Pronto Para Finalizar No Fim Das Contas É Biscoito Ou É Borracha Ai Meu Deus Essa Pergunta É Muito Importante O O Pessoal Do Chat Vai Responder Fox Ele te Responde Tá Sabe Só Você Só O Fox Personagem Eu Encosto Nele Ele Fala Que Só Não Me Ouvidinho Ele Fala No seu Ouvido Essa Resposta Fica Maravilhado Com Isso Você Vira Level Mítico Agora Comprei Estão Plena Obrigado E É Biscoito É É Unânime Que Isso Todo Mundo Rio Não É Biscoito Sempre Foi Biscoito Não sei O que Você Tô Falando Biscoito 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 Beleza E o Fox Volta Alguém Vocês querem perguntar Juntos Todo mundo O Fox Já fez Mas vocês podem Perguntar Juntos Se quiserem Essa Resposta Que Dê Para ele Ou Agora Eu acho A gente Pode Ir Juntos O Fin Já Perguntou Coisas Ah não Pera O Fin Tava Vendo Isso É Ele Não Sai É Ah cara Não sei Só pode Perguntar Agora Tudo Que Quiser Não sei Ah Eu vou Perguntar Como é Que Eu faço Para dar Crítico Em Bicho De Tormento Ele Pensa Assim Há relatos De Estudiosos Que Estudam Fraqueza Das Catadores Da Tormenta Talvez Você Posse Usar Uma Arma Especial Encantada Para Isso Ou Ternar Especialmente Para Isso Eu Não tenho Esse Conhecimento Mas Você Pode Encontrar Transformação Com Catadores Da Tormenta Se Eu Sober Eu Te Quando Você Morrer Suas Memórias Para Liver Até mim Se Você Quiser Tá Que Louco Isso Assina Aqui O Contrato É Então Se Quiser Eu Posso Dar Um Livrinho Que Estou Escrevendo Mas Assim Não Precisa Passar Gente Para Isso Fox Antes De Você Sair Ah Esperar Pergunta Diga Me Pequenina Raposa Por Que Se É O Interesse Repentino Nos Arreliquias Do Inferno Bem Todos Vocês Estão Lindo Tá Gente Oi A gente Já Tá Aí Já Todo Lá Então É Esse Pessoal Aqui Poderia Responder Melhor Isso Do Que Eu Você Vê As Estrelinhas Dele Os Símbolos Dele Virando Olhando Para Você Sabe De Mano Estranho Para Quem Todos Vocês Tipo Os Olhinhos Dele Seram As Estrelinhas A Gente Descobriu Que parece que A Tormenta Está Atrás Dessa Elites E Bom A gente Está Indo Para Deixar Com Elas E Também Para Que A gente Possa Enfrentar Elas De Alguma Maneira Eu Não Sei Se Foi Perguntado Mas Onde A gente Pode Encontrar As Outras Como Eu Respondi Anteriormente A Informação Do Prazer Delas É Desconhecida É Sabido Que Existe Um Comerciante Em Valcaria Conhecido Como Meritus Um Contrabandista Do Mercado Negro Que Comercializava Esse Tipo De Artefato Ele Desapareceu Também Mas Há Informações Do Banco De Dados Profecias Ou Algo Do Tipo Que Diz Que O Oráculo Em Triunfos Será capaz De Localizá-las Mas Eu Gostaria De Avisar Vocês Esta É A Segunda Vez Que Eu Dei Essa Resposta Em Menos De Uma Semana Quem Foram As Outras Pessoas Quem Mais Está Atrás Cultistas Da Tormenta Vieram Até mim Em Busca De Respostas Assim Como Vocês Era Um Uma Semana Em Menos De Uma Semana Alguns Dias Você Sabe Dizer Quanto Tempo Eles Devaram Para Chegar A Triunfos A Verde A Triunfos Eu Tenho Que Que Uma Rápida Não Ser De Cabeça Consciência Oxit A Atrasada Você Sabe Quais São As Fraquezas Deles Os Demônios Atormenta Não Precindam Fraquezas Em Específico Os Cultistas São Apenas Humanos Normais Que Podem Ser Uma Outra Residência Maior Que Normal Mas Ainda São Humanos O Grupo Que Veio Até Aqui Era Composto Por Um Demônio Que Os Estudiosos De Valcaria Nomearam Como Veridac É Um Demônio Com Quatro Patas Insetoides E Asas Que Voa E Ataque Pelos Céus O Cultista Eu Não Sei Pode Falar Pode Falar Você Tava Falando Uma Coisa Esse É Que A Que A Enfrentou Lá No Pantar O 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 Onde Ah, ok. É 1700 quilômetros, certo? O Reladrion não sabe exatamente como eles vão pra lá, mas usando a segrede de viagem aqui, caso eles vão a cavalo numa linha reta, demorarão cerca de... Eles não vão a cavalo numa linha reta. 35 dias. Eu acredito que ele vai montar o... É, isso que eu ia falar. Usar que nem um Sizer, né? Vai na barata voadora. Agora, demorarão cerca de um mês caso vão a pé, em linha reta ou algo semelhante. Quanto tempo a gente lava de balão? Ninguém faz os cálculos matemáticos, né? Se não cair. O balão na viagem é bem mais rápida. O balão anda 96 quilômetros por dia. Então essa distância de... É percorrida em, sei lá, de 17 dias. Pode ser durante duas semanas. Talvez a gente consiga chegar primeiro. E se não acontecer nada com a nossa sorte? Uma voz do chat veio em minha cabeça, pedindo pra fazer uma pergunta. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Os ovos existem desde os dinossauros, as galinhas depois. Essa pergunta eu faço. Eu tô olhando aqui uma pergunta no chat, mas é perdoado. Não, deixa essa pergunta lá, cara. É sabido o que são os artefatos? O que é cada artefato? Essa informação eu não tenho total conhecimento dela. Eu sei que existia uma espada conhecida como Inverno e uma espada conhecida como Inferno. Que pertencia a um dos membros da... Esquadrão do Inferno. Apenas os que eu conheço são esses. Ah, quem eram os membros da Esquadrão do Inferno? Era um grupo de aventureiros que há muito tempo desafiou a Tormenta. Agora sim, complicou o nosso nome de cabeça. Pera aí. Eles estiveram aqui antes? Vieram aqui, né? Sim. Sim, eles estiveram aqui, como vocês estão agora. Me fazendo perguntas também. A seca da Tormenta. Mas na época, o meu conhecimento era muito mais parco do que é hoje. Deixa eu pegar aqui eles. Um segundo. É a gente? Cadê? Tem o Valen, a Elisa, o Arthorius, o Ashlen... Eu não sei se a Angela estava aqui na época em que eles foram no Eladrio. Se ela já tinha morrido. Mas ela conta o momento do Inferno ainda, querendo. Todos os defeitos. Não, eu vou pegar eles aqui, peraí. Cara, é muito foda o inimigo do mundo, leiam-se. Vale muito a pena. Tipo, explica como a tormenta chegou em Afton. É um romance muito foda. Os membros do Esquadrão do Mundo são Valen Alundi, um guerreiro que era também líder do grupo. A ele existia sua noiva, a arqueira Elisa Thorne. A Bárbara andia dentro de ferro. O clérigo Minotauro, ele olha pro Cassius aí, conhecido como Artorius. Também havia o Ladino, conhecido como Alan Ironsmith. E o mago Kufuzonante. Aí eles juntaram também em Shaela, uma clériga de Lena e Masato Kodai, um executor imperial de Itamura. O que a tormenta quer com esses artefatos? Ele se concentra assim e renuncia a resposta ao certo. Mas os pesquisadores da tormenta acreditam que existe um grupo conhecido como os Derradeiros. Um grupo de putes da tormenta que busca trazer a tempestade para este mundo, de uma maneira ainda mais ampla. Uma tempestade que cubra o mundo inteiro. Tudo que posso imaginar é que esses artefatos fazem parte de algum plano, algum ritual, algo do tipo, para que isso seja possível. É. Alguém tem mais alguma pergunta? É, não. Já estou deprimido o suficiente. Como é que eu posso conseguir as bênçãos de Nimby? Essa foi uma pergunta clássica. A pergunta dele é, não sei. Embecótico demais para mim. Justo. Eu tentei. Ah... Mas ela ouvi dizer que beijaram o peixe da sorte. Ah, isso eu já sabia. Quantos deuses estão envolvidos? Na ameaça de acreditamento. Essa resposta eu não sei. Eu acho que tá bom, já vou embora embora. Como a gente pode encontrar o oráculo em triunfos? Tem... Ah... Sabe-se da existência de uma criatura que habita triunfos. Conhecido como o oráculo de triunfos. Lá ele vive. E, de maneira geral, você não encontra ele. Ele encontra você. Ok. Existe algo mais que você possa nos dizer, ladrão? Algo que nos ajude. Em nossa campanha. Talvez algo que possa ajudar. Toda harta. A pergunta... Existe uma pergunta boa pra fazer pra você? Ah... Qual? Descubra! Oh, droga. Oh, droga. Bem... O que vocês procuram são coisas novas. Coisas que nenhum pesquisador já chegou a me pesquisar. Não sei se posso ajudá-los muito no que vocês fazem. Mas digo que vocês estão enfrentando uma coisa terrível. Precisam de ajuda. Aliados mundanos e divinos. Existe alguma profecia ou algo que você tem registro que fala sobre o que estamos fazendo aqui hoje? Em geral, eu não recolho profecias. Apenas conhecimento que é, de fato, conhecido. Profecias... Talvez consiga um oráculo. Não exatamente aquilo que eu lido. Meu conhecimento é científico. E amostral. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que não. Acho que não. Não, não. Que Tana Tool esteja com vocês. Ah, eu tenho umas perguntas pessoais também. Pensando agora. Pronto. Vamos embora. Tchau. Assim você me tentou muito a ficar, mas tudo bem. Eu fico aqui no cantinho. Só pra saber, o... Poelário, o conhecimento é de todo mundo? O que você sabe? Sim. Então, se eu perguntar o que eles perguntaram, você me informa? Sim. Sou obrigado a dizer. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir com o Tana Tool. A deusa do conhecimento. Só pra saber como bugar aí. Valeu. Boa! Ok. Pertinho. Minha vizinha vai adorar saber disso. Tô saindo. Adeus. Vamos lá, Caio. É... Bom, eu não tinha que perguntar quando eu vim aqui, mas... A partir do momento que encontrei pessoas e já estou aqui, por que não? Qual o caminho pra Dorreirin? E ele te passa o mapa... Como chegando Dorreirin, sabe? Ele te manda as instruções. É um caminho complexo, é complicado e tal. Ele te passa... Ele foi algum tempo descrevendo. Pegue tal passagem pra esquerda, direita, ande assim, lá pra baixo, blá 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 blá. Cuidado com a Tenebra. Entre outras coisas. Tá. É... De onde... A Halfling... Quer falar como você veio? Eu ainda não conversei com ela, não tenho o que não saber exatamente. Se puder me descrever o... O que ela diz que conhece, eu posso ajudá-la. Eu descrevo tudo o que ela falou. Ela vem de um mundo além da nossa criação. Um mundo conhecido como Golario. Muito distante daqui. Como ela pode voltar pra lá? Não saiu ao certo como. Apenas que no deserto da perdição... Que no deserto da perdição... Que no deserto da perdição... A tempestade de areia... São capazes de fazer transporte planares. E entre outros planos. Provavelmente... Ela consegue voltar por lá. Através dos portais. Através dos portais de... Através das tempestades da perdição. Mas quando... E como elas ocorrem... É um segredo. Não nos vem dado ainda. Ela vai precisar de ajuda? Ela vai precisar de ajuda? Não sei dizer. Mas é possível que sim. Então né, Kalil. Que? Qual foi a sua última pergunta mesmo? Ahn... Ele perguntou ao Sony como faz pra voltar a ser humano. Como faz pra ser humano. Ahn... Na verdade é uma coisa que a gente tava planejando fazer. Mas tipo... Eu não vou falar pra ninguém. E... No intuito é ajudar eles a completar seus objetivos. O que... As pessoas desse grupo perguntaram. Eita! Ih, vadia fofoqueira! Eu vou te chamar o CD de Dona Alcides. A garota gato perguntou sobre o clã ninja dela desaparecido. O Minotauro sobre o irmão dele. Que foi corrompido pela tormenta. A raposa apenas pergunta sobre o lado da tormenta e o bicho principal de vocês. Quem falta? Falta o Kalil. O Kalil perguntou sobre sua vila no deserto que fora destruída. E sobre como... E sobre ruínas que ele encontrou lá. Sobre como voltar a ser humano. O que eu posso fazer pra ajudar eles a conseguir seus objetivos? Ele esqueceu do biscoito e do bolo. Ah, sim! Ah, bem... Essa resposta eu não sei dizer. Eu não sou um profeta. Eu apenas guardo informações. Vá com eles em seus objetivos. Ajude-os. É como pode ajudá-los. Só a cena com a cabeça. Isso já estava nos meus planos. Bom... Obrigado. Falou, valeu. Aprendi isso com o Kalil. Falou, valeu. Falou, valeu. É valeu, falou. Mano. E... O... Arsene sai dali. E... Aí o anão que estava com vocês. Posso usar a bola agora? Para. Você que deixou a gente na frente. É lá para. Ah, eu achei que esses são mais rápidos. Não achei que foi demorar tanto. Mas obrigado. Vamos levar a bola. Ele vai. Alguém me chamou, eu acho. Não. 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 Oi, o Kalil. Acho que estou viajando. Hum, é espírito. É, pode ser. Por que estão todos vocês aí? A Sofia está consertando o golem dela. A Helma está lá meio que ajudando ela e tal. E vocês todos aí. A gente fica analisando o golem. É uma coisa bem feita aqui o Fox. Pode falar, pode falar. Não, pode falar só. Só ia ver que a gente vai direto lá para agora. Lá para o lugar que ele falou. Tipo, é um golem muito bem feito. Bem construído, sabe? Muito bem acabado. Agora está bem acabado de outra maneira. Porque vocês estão batendo nele. Vocês estão batendo nele. Vocês estão batendo nele. Mas ele parece um sofisticado, sabe? Tipo, alguém que faz ele tem muito conhecimento, assim. Tipo, arcano, tecnológico. Você acha até que isso pode ajudar você a melhorar suas armas de fogo, eventualmente, usando a tecnologia que você encontra aí. Eu vou olhar para ela. Senhorita... É. Ah, oi. Sofia, prazer. Sofia. Foi você que construiu esse robô? Ah, sim, sim. Gostou? Ele parece muito bem feito, na verdade. Ah, eu tenho uma oficina de golems. Em Crest. Você pode passar lá qualquer direita, se você quiser. Aonde? Em Crest. Esse pessoal pode ter que ter uma na cidade, gente. Espera aí. É. Não lembro se eu errei na cidade, não. Eu entrego um cartãozinho para você. Obrigado. E aí. Roda dentada, goles e constructors. Bem, eu vi que você construiu uma arma diferentona nesse robô que tem uma cartola. Ah, sim. A cartola ficou muito legal, né? Sim, muito tecnológica. Eu gostaria de saber se você aceita encomendas para produzir armas de fogo. Bem, elas são preferidas no reinado, mas usá-las, a fabricação, né? Não. Então, eu posso fazer para você não levar nenhum. Desde que você não vai usá-las, é claro. Ah, sim. Claro. Pronto. E outra pergunta, eu queria saber se você consegue, sei lá, instalar alguma coisa no balão para ele ficar mais rápido. Vocês tem um balão? Ou eles brilham? Sim. Sim, não é dele. É bem legal. Eu vou colocar umas tribunas nele, talvez. Ele vai cair mais rápido, assim, porque a gente não tem um bom histórico com ele. Ah, você gostaria de ir com a gente, Sofia? Ah, infelizmente eu tenho negócios aqui, eu não posso ir com vocês, mas eu posso dar um jeito no balão de ver se vocês quiserem. Pelos velhos tempos, e por ajudarem a parar o meu querubim aqui, pra dar um chute no golem. Seria ótimo, mas... Que negócio você tem aqui em Uden? Ah, na verdade não é aqui em Uden, é aqui na Capa de Janeiro, eu tô tentando consertar essa coisa aqui. Só porque ele resolveu sair fora do controle e depois tem que voltar pra minha casa, né? Tem negócios lá. Bom, eu vou me aproximar a Adelph assim. Bom, pelo visto que você está fazendo, vai te ajudar de certa forma. Eu espero que você consiga fazer mais desses. Talvez a gente precise no futuro próximo, se a Tormenta continuar a atacar. Eles não devem sofrer efeitos dela. Tem, eu posso ter... Você tem razão, eles podem ser fortes contra a Tormenta. Eu posso tentar fazê-lo funcionar de uma maneira mais eficiente contra eles, talvez colocar umas armas de... Aquele metal negro, aquele metal vermelho, que é forte contra a Tormenta, eu acho que... Se eu não me engano. Pode ser interessante. Eu aconselho uma regra assim, sabe? Que é bem que... Universal. É uma regra que você coloca nos robôs, assim, pra não atacarem humanos, assim. Mas só humanos! Assim. Só humanos. Então ele pode te atacar totalmente, né? Calhão. E elfos? Ele tinha uma palavra de respeito que eu dizia e ele parar de funcionar, mas aparentemente não funcionou mais por alguma razão. Talvez um controle remoto ou um botão de autodestruição. Mentira. Um botão de autodestruição nunca é bom. Sim, isso eu concordo. Enquanto isso, eu tô sentado aqui na pedra, com a mão no meio... Com a cabeça no meio das mãos, fazendo não, assim, no pensamento de o balão virar um foguete. Tá, se está soando frio, tremendo... A gente é feita doente. E vocês estão aí conversando e tal. Bem, vocês querem falar mais alguma coisa ou o que vocês querem fazer? Acho que só. Bem, eu queria saber exatamente, eu vou voltar aqui, o que é a doideira que está acontecendo com o Cassius. Que ele estava meio estranho esses dias. Beleza. Olha, o Cassius, é que nessa caverna não tem muito inseto. Mas vocês perceberam durante os dias que sempre que ele via um inseto diferente, ele ficava meio que encantado, olhando pro inseto. O Samboleza ficou olhando, ele tava no chão, assim, andando de uma subida, ele ficou olhando. Ele parece meio obcecado por essas criaturas, sabe? Eu acho que ele se encantou com o demônio da Tormenta, parece meio que um inseto. Uhum. Ele tá meio que fascinado por isso. Na verdade você acredita que todos os insetos são espinhões da Tormenta. Ou são só bonitos e brilhantes. Imagina quando ele vê um vagalume, então. Aí vai, gente, correndo no meio do ponto, procurando o Cassius. Ele correu com uma redinha caçando. O que que vence, Caio? A fascinação dele por insetos ou o medo de altura? O medo de altura é mais forte, bem mais forte. Droga. Vem da raça, né? Verdade, eu esqueci de fazer uma pergunta pro oráculo. Depois é assim. Como fazer de modo eficiente um minotauro entrar num balão? Desmaio. É a resposta que ele vai te dizer. Que não envolva esforço físico. Use magia. Droga. Opiátios. Embebede ele. Maconha. Ok. Vambora dessa jossa. Já cansei de ficar aqui. A gente vai esperar o anão ou a outra pra saber. Vai embora. Eles são NPCs importantes. O anão sai infeliz. A Dora vai. Fica lá um tempinho e volta também meio... Com a cara preocupada. Não. Eu quero muito saber o que que ele falou pro anão. Você pode perguntar pra... Mas ele ia perguntar sobre o caminho de volta pra casa. Sim. Na verdade isso foi o que ele disse pra gente. Eu vou lá perguntar o que que ele falou pro anão. E agora ele te conta o caminho pra Doririn também. Não. Eu fico imaginando... Mas por que que o anão saiu triste então? Não. O anão saiu feliz. Ah. Gente. Eu juro que eu ouvi triste. Por isso que eu fui lá perguntar. Imagina que você tá numa festa cheia de anão bêbado desde... Vem aqui pra começar a fazer um monte de pergunta cara. Caio. Eu vou tentar desenhar um caminho. Vou tentar anotar o máximo que eu pudesse. Essa rota. Beleza. Você faz nota sobre o caminho pro Doririn aí. Você sabe chegar até o Doririn. É difícil, é complicado. Mas ele te dá umas dicas. De como faz pra fazer. Será que algum... Algum anão... Morreu alguma vez. O anão sabia o caminho. Agora o relado não sabe. Basicamente. Uma dica fácil também é morre. Então me reencarnite e vira um anão. Beleza. Então anão sai assim. Muito obrigado por me ajudarem em me intervivo por ser criatura. Bem, vou começar a minha jornada do Doririn. Até mais meus amigos. Tchau. Tchau. E a Dora chuta uma pedrinha assim. Bem, até mais amigos. Eu tinha que descrever com as pontas pra casa ainda. Me dicas muito vagas. Mas... Obrigado. Foi legal conhecer vocês. Adeus. Você vai precisar de ajuda? Não. Talvez. Você tem... Ah... Prazo pra voltar? Bem... Não sei. Eu acho que não. Eu não sei se eu vou conseguir voltar pra falar a verdade. Se não tiver pra onde ir... Tem a casa do Finn. Tem a casa do Finn. Tem a casa do Finn. Oi? Ah... Tem pessoas pra eu ir na minha casa assim. Você é ouro que tá em casa o cachinho de ouro. Não reclama. Oh... Que na... Você tá vendo aqui algum cacho? Meu cabelo é liso. Falou chapinha de ouro então. Oh chapinha. Oh chapinha. É pior do que eu pensava. Isso é inveja. Eu posso ficar na casa do senhor Finn então? Enquanto eu tento pensar que eu posso voltar pra casa? Com a certeza. Claro que pode. Oh, oh, oh. Ei. Você pode passar o endereço? Não sei se você nem costuma morar em mansões. Mas parecia uma casa bem grande lá. Ou um castelo. Vou adorar conhecer aqui dentro do local. Ué, mas são humanos. Não, eu anoto. Tipo... Eu faço uma carta, sei lá, eu... Tenho um carimbo. Mãe, adotei essa criança, cuida. Eu não quis casar, mas adotei uma criança. Minha filha é perdida, mãe. É, apareceu. O DNA pegou. Ela olhou. Uau, é meio longe. Não dá pra chegar até lá. Muito obrigado. Não se preocupe, eu sou boa viajando. Sou muito... Como posso dizer? Uma aventureira. Isso eu tenho certeza. Você veio parar aqui? Sim. A clériga de Tonathol vai conseguir ajudar a gente com o balão? Vai. Porque é... Não sei exatamente o caminho, mas é quase indo pra lá, não é? Hum... Não exatamente. Pô, a gente tá aqui. A gente teria que passar pra... Qual que é? Rush Fallen? Depois pra ele ir pra lá. Não sei se... O caminho direto é pra cá, mas se vocês podem, se quiserem, passar em Rush Fallen pra lá, não tem problema não. É. Dependendo do quanto de vantagem que a gente tiver. É que eu não sei se a gente também tem suprimento pra tantos dias de viagem, hein? Isso é verdade. Talvez seja acabando. Vocês não passarem uma cidade no meio do caminho, sabe? É. Pode ser uma boa ideia passar em Rush Fallen de volta. A gente passa lá, deixa... Deixa pequenina e... Em segurança. Os meus cálculos são mais ou menos 100km. A mais só. Bem... E vocês voltam até o balão, com a Clériga e a Dora. E... Estava o Bob. Então, meus amigos! Qual é a boa? E aí, Bob? A gente devia ter feito essa pergunta, né? Então, né? É. Eu garanto que as perguntas deles iam ser legais. A gente devia ter dado o Bob. Nossa, a gente devia ter perguntado quantos primos o Bob tem, hein? Nossa senhora. Quebrava. Gente, esse negócio não é... Não vê o futuro. Quanto ele já teve ou quanto ele tem atualmente? Tem em vivo. Daí começa a fazer uma contagem regressiva, né? Tipo... 900... 899... Caindo. E a Sofia vai no balão assim... Hum... Esse é o balão então? É. É um balão. Parece decepcionada. Não, é bem interessante. É uma máquina que voa dessas e a... Ela é segura? Ela não parece segura. É bem segura. Dá pra ver os arranhões da última queda dela aí no Casco. Eu ponho a mão no ombro dela e só olho dentro dos olhos dela assim. Com aquele olhar de tipo... Todo destopio. Cassius adora foa nela. Bem... Ah... Se vocês quiserem eu posso entrar no meu agitinho pra deixar essa coisa... Mais rápida e mais segura ao mesmo tempo. Uau! Ia ser ótimo. Comigo mesmo. Bota uns ardeio. Ô Bob! O balão é seu, você permite uns upgrade aí? Hummm... Fico olhando assim... Se você colocar neon embaixo, eu quero. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Bob, a última vez que a gente chamou a atenção de alguma coisa pra baixo, a gente levou um tiro. Pinto mais Zeppelin. Hummm... Tem razão. É em cima então, por favor. Em cima também não deu certo, Bob. É... Matoui pássaros. Eu coloquei passarinho, passarinho é de boa. Se fossem insetos gigantes, eu tudo bem. Rezende paulus, pássaros não. Insetos gigantes, demônios da tormenta, éeeeee... Então, luz e setor insetos. Que droga... Sem nenhum então. Ele pode botar um do seu lado. E a Sofia gasta aí mais ou menos um dia, tipo, desmontando coisas e montando coisas pra deixar o balão tunado. Então agora está no dia 21 de dental. E agora o balão está bem mais profissional. Por assim que eu tinha uma imagem nova pra ele, que eu não esperava por isso. De tunar o balão. Então agora o balão é mais rápido. Então o balão antigamente andava... Ahn... Ahn... Noventa e seis feet. Agora andava 120 feet. Milhas, né? Não. Quilômetros, peraí. 160 quilômetros, agora ainda 200 quilômetros por dia. Ó. Ó. É. Talvez a gente ganhe com isso. E a Sofia, ó. Fica olhando assim, o balão acabado, sabe, batendo a mãozinha assim. Uff! Ahn... Foi um ótimo trabalho. Gostei de fazer isso. Vou fazer mais um planinho, eu acho. Cara, a gente precisa ter uma Sofia pro grupo. É, então. Talvez a gente tenha um serviço num dia desse. Onde a gente pode te encontrar? Ahn... Ahn... Você tem meu cartão. Ela mostra o cartão protegido ao ouro. É uma hora ou um encolhido, né? Vindo da magia. Ahn... Muito bom, muito bom. A gente passa por lá. Ela passou um dia, então a gente já se curou-se, né? Sim, sim. Ahn... Eu... Só... Depois eu lembro ela que eu tô querendo fazer encomenda. Quero tentar achar armas melhores. Ahn... Mas é claro. Ahn... Escreve aqui o que você quer e nós faremos o trabalho pra você. Ok. Fazendo comenta. E fazendo comenta com a vendedora também. Depois, sabe? A gente vê o game. Só assim. De coisa. Beleza. E vocês fazem, então. Os de vocês, né? Os de vocês. E vocês partem agora andando 200km por dia. Agora vocês estão muito rápidos. Muito rápidos. E vocês voltam até a Rochesfallen em Bellerfeld. Ô Caio, rapidinho. Aquela vendedora do início do... Deu uma maneira de contactar ela ou não? Teoricamente ela deu pra vocês uma maneira de contactar ela e tal. Se vocês estão, ela não encontra vocês. Mas tipo, fica meio... Fica meio... Baixo do pano, sabe? Porque eu tenho uma dúvida. Porque o... A bolinha azul falou lá do... Que tem um item em Victoria, né? Sim. Teria como ela... Eu mandar ela pesquisar pra mim. Comprar e etc. Tem sim. Então eu vou escrever uma carta. Vou entrar em contato com ela. Do jeito que ela falou. Pedindo pra ela investigar isso pra mim. Beleza. Vocês mandam uma mensagem mágica pra vocês vão até uma cidade. Aqui pode ser em... Acho que está ali mesmo. Procura um conjurador. E usa a magia pra enviar uma mensagem pra ela. Basicamente. Isso tem um custo, tá? Peraí. Não é coisa muito caro não. Eles fazem e tá bom de boa. Quanto que é o Sedex? Não é caro não. O Sedex é caro que é até transporte, né? Mas a mensagem é barato. O Sedex é caro. O Sedex é caro pra caralho. O Sedex é caro. Então, ó. Se passaram 3 dias até aqui. Eram 3 dias pra ir e 3 dias pra voltar. A aceleração aumentou, mas tipo... Estão dando as quebradinhas ainda. Estão dando tanto assim. Se passaram esses 3 dias, vocês chegam aqui em Roch's Fallen. E eu imagino que vocês deixam aí a Dora na casa do Sylvia Link. Ela fica feliz. Ela fica apreciando a paisagem e tal. Acha tudo muito legal. E disse pra vocês que... Se vocês quiserem... Ajudá-la a voltar pro mundo dela, vocês são bem-vindos. Podem encontrar aí com o mundo dela e tal. Tomar um chá na casa com o papel dela. E depois disso, o que vocês fazem? Que são os planos de vocês? Vocês querem comprar suprimentos? Querem... Você tinha falado com a Mina pra ver se ela conseguiu um item pra mim? Conseguiu, conseguiu sim. Conseguiu? Uhum. Não, o meu era o... Ah não, acho que eu tinha pego. O arco. Beleza. Então só vem o que vocês pediram pra ela, né? A gente coloca na próxima lista. Eu tô esperando, tipo... A gente salvar mais mercadores. Teoricamente aquele anão é uma possibilidade. Aquele anão tá borreirinho. É então. Por isso que eu fui lá. Eu queria ajudar ele. E... Na próxima perna, né? A gente faz a viagem até triunfos. Mas... Hoje o jogo vai ficar um pouco mais cedo do que o normal. Porque... Eu não consigo comprar quase nada hoje. Por conta da... Porquê ele foi pra Faria 2. Fiquei o tempo todo brigando na internet por causa disso. Então eu não consigo comprar tanta coisa assim. E o próximo jogo eu vou chegar no triunfo já. Diga-se de passagem... Já tava no mesmo final da aventura. Dessa aventura aqui. Que rápido! Então... A gente vai pegar o nível mítico. No final da aventura sim. Eu acho que mais uns 3 episódios assim chutando. Acaba essa aventura aqui. Aí a gente pega nível mítico e fica 6 meses sem jogar. Não, acho que não vai ser tudo isso. Não vai ser rápido. Então... É isso pessoal. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Hoje foi um jogo mais curto do que o normal. Foi apenas 2 horas e 20 de jogo quase. Agradecer aqui o Ange Baradoc. Ao Arc Ball, ao August Telos. Ao Bananaramen. Ao Bluecy. Commander Root e Danilo. Que é o Danilo. Decaf Smurf, Fox Law, Balim Show, Luke Cosmo, Paulo Malek. Lorde, Azalin Hex. Maximitio Ricardo. Marinês, que é Marinês. Paulo Magos. Pinheiro, BVMG. Hogard 4, acompanhando a gente desde o... Desde o... Do Cast Levels. É melhor. Todo mundo ri quando fala o nome dele. Ah, Selakol, Sopokki, ao Tanho e ao Tomate. E muito obrigado pessoal. Eu vou dar uma ride aqui no pessoal do... Casavélia? Ah tá. Do Cartelime? Não, não. Então, tá bom. Eles estão jogando. Eu não sei o que eles estão jogando. RPG também. Não sei o que eles estão jogando exatamente. Deixa eu ver o que eles estão jogando aqui. Estão jogando... Crazy Crows? Não posso ter uma ideia. Brukutus Crazy Crows. É One Shot. Não posso ter uma ideia que é isso. RPG. Valeu. Mandar o gank lá. E o que acontece pessoal? Valeu aí. Valeu. 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 O mais importante é que o Biscoito ganhou. Mano, como assim que o Biscoito ganhou, não faz sentido. Cara, é Biscoito. É Biscoito. Ganhem! Gente, pelo amor de Deus, é Biscoito, parem! É BOLACHA! É BOLACHA! É BOLACHA, velho. É BOLACHA, velho. É BOLACHA! É BOLACHA! BOLACHA! É BISCOITO! É BISCOITO! É BISCOITO! É BISCOITO! É BISCOITO! É BISCOITO! É BISCOITO!